Seguinte, voltamos de volta ainda no Lies of Peace, será que a gente zera hoje? Não sei, mas tá com aquela cara de final, né? Tá com aquela cara de final que eu vou te contar, hein, que... Ué, tem que falar com o Venini? Ah é, tem que tocar o piano, pô, nem... Esqueci. Venini. O King of Puppets usou carregalmente mesuradas ergo-wavelengths para controlar outras Puppets, mas isso é apenas o motivo para um fim. Nós ainda não sabemos se a frenzinha arose por o King of Puppets, ou se alguém outro está pegando as caixas. Não é um punido. Eu tenho que encontrar uma maneira para evitar Puppets de curtir mais humanos. A tragédia do Arlequino deve permanecer uma performance de uma vez. Os seus recordes são como um puzzle wrapped em reedas. Mas eu sempre amava puzzles. A luz brilha mais brilha nos tempos mais escurros e você será a primeira luz. Eu estou contando em você. Ó, quebrou as maquete também, né, véi? Está a fábrica dele. Triste. Bom, eu não sei se está faltando a gente fazer alguma coisa. Não está dando para colocar o game aí, gente? Ah, conseguiram, conseguiram. Ah, é que o Anderson chegou atrasado, né? Já tinha mudado, achei que não tinha dado certo. Bom dia, Anderson. Tudo bom? Então vamos lá, vamos tocar o pianinho? Tocar determinada escala. Bora. Por que que não quer sentar? Porque é... O pior é que, olha o desenho que está na velha ali no quadro, né? Aquela vilã do jogo, mano. É a vilã para os caras do mal, entre aspas, aqui, né? Mas vai que ele está sendo enganado. Ó. Beleza, então, acho que aqui deve estar a parte final do game. Eu acho. É, véi, a capiroto, mano. Será que fez errado ter salvo ela, véi? Estamos no estilo, hein? Apesar desse jogo aqui desenhar bem mais a história na nossa cara aqui do que outros Souls, né? Ainda fiquei meio perdido. Vai jogando, né, ao longo dos dias, assim, e tudo mais. Ainda tive aquela pausa lá, fiquei uns cinco dias sem jogar, né? Onde está? Onde está? Quem teria pensado que tudo isso estava dentro do hotel? Espera. É... É isso a relíquia de Trismegistus? Você sabe, é a sensação estranha. Eu... Eu acho que eu já estive aqui antes. Talvez eu não tenha conseguido todas as minhas lembranças, depois. Depois disso, eu não sei exatamente o que está acontecendo, mas... Alguém foi tirado de longe daqui. Nós temos que seguir. Corre! Bora! Vamos salvar o Gepetto, né, véi? Se você não for o boss final também, não sei. Todo mundo pode ser o boss final desse jogo, véi. Sou debaixo da terra, mas vejam a borboleta. Enlouqueceu ela é de outro mundo. Opa! Não vi em ninguém, gente. Oxi! Aí eu jogo, ó. Eu quero pra você upar no máximo aí todas as armas. Ai, que demoninho! Teve uma que sumiu aqui. Hum. É, eu tenho que resetar a build lá na questão do Orgum Speaker. Eu ia colocar mais fábula também, mano. Eita, cacete. Nossa, o bicho me protegeu. Obrigado! Ah, faz. E aí, Alana, tudo bom? Deja vu! Você já tá vendo ali, porém, quero jogar esse jogo. Mano, pode assistir, véi. Aí você já pega as manhas de um profissional dos games. Um verdadeiro gamer. Muito bom. Aí, tipo, você vai aprimorar o seu game. Ah, não consigo continuar, véi. Tô encarnando aqui o Pi, né, véi. Ó. Quer dizer, mas é o contrário dele, né. Falar a verdade, né. Eita, porra! Ai, ai, ai. Esse bicho aqui é grande, né, véi? Eu nem só acho que eu tenho que trocar o... Tem que trocar o... A bobina, né. Colocar um choquinho, né, véi? Vai ser bom, né? Caralho, esse bicho tem vida, hein. Meu Deus. Fui! 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 Oxe, como assim, mano? Clayton, obrigado por estar seguindo aí. Tamo junto. Muito ruim, ainda não platinou. Como platina no Game Pass aí? Fala pra mim. E aí, bom dia. Eita. Alabarda, mano. Rapaz. Mas é foda testar a arma agora, né, cara. Se você não der o upgrade nela... Viu? Vai ficar muito ferrado. Mas, nossa, que arma bonita, véi. Nem parece que é a arma desse jogo, né. Não que o jogo tenha... Não tem armas... Bonitas e tal. Mas, é que essa aqui não parece ser do jogo mesmo, tá vendo? Tem nada a ver com as outras. Tipo, uma arma a arma mesmo. Parece nada improvisado, tá vendo? Eu nem vou testar, véi. Não adianta, vou só fazer cosquinha nos bichos. Pô, tô esperando o remake do Dane Desenferno pra jogar ele. Pela primeira vez, nunca joguei. Ih, rapaz. E é outro dia maravilhoso em Crodd City. O tempo de ser vivo. Ou uma aproximação de razão. Pela segunda vez, essa pequena dança de nós vai chegar a um fim. Não tem ninguém dança mais mais, eu prometo, meu amigo. Você vai com mim também, e face o que está chegando? Porque hoje é um novo dia, e nós temos que continuar indo. Eu sabia que você iria, e eu acho que isso é refrescante. Então, o rei de riddões vai agora ouvir sua confusão. Blind confusões revelam um verdadeiro maluco. E verdadeiro confusão de sangue sendo espeltos. O que eu acho que você é um maluco? O que ela é um maluco? Um maluco? Um maluco ou um maluco? É a criação de Geppetto? Um maluco? O que ela é? Confessou. Não. Oh meu Deus! Você realmente é uma maluco incrível. E aí, depois que você vai, você realmente não pode ser fechado. Desculpado? De mentir? Ou apenas... A murder? Eu não posso parar de brincar. Não desde que eu ouço ela. Você deve reconhecer essa consciência de sua. É caralho, mas toda essa habilidade é tão foda. Ou talvez não há uma maneira que você possa. Talvez seja parte de se tornar um homem. Você estava tão... muito errado que eu não posso acreditar. Mas você me fez rir, então, pegue isso. Você vai precisar. Ah, não rimes. Um herói de supris. 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 Nós tivemos um bom tempo, eu posso dizer. Mas agora é hora de eu te ver. Adeus. O que é você precisa ir de supris? Eu tenho nem nada de supris forte. Eu acho que ele ficou p***. Eu tenho certeza que ele ficou p***. Caramba, eu acho que ele ficou c***. Pô, a última charada que eu vi lá Acabei errando, cara Porque o jogo trollou Aí queria mais uma chance pra me redimir Mas aí não veio com charada, não Triste Tá escuro essa parte, né Ah, acho que agora vai ser útil aqui, né Droga Vi que era uma placa de acionamento Mas eu achei que ia vir de outro lado, velho Nem vi aqui Desgraça Cara, será que eu consigo chegar ali, velho Vou morrer Será que dá pra pular ali, velho Nossa, minha arma tá Passando a metade já, velho Caral, o bicho arregaçou a minha arma, velho Na moral A gente toma banho não sabe por que Eita O que? Ué Já? Ah, acho que eu já vi aquele caixão em algum lugar, hein Ai ai, papaco, ó Caralho, já, boss Caralho, já, boss Boss mais chato do jogo, mas toda hora alguém fala que é o boss mais chato do jogo, velho. O resumo que dá para fazer é que todos os bosses são chatos. É, o mais chato por enquanto foi do pântano lá, pelo amor de Deus, velho. Nossa, que boss desgraçado aquele lá. Já faz tempo que você promete ser danos do inferno. Eu? Vou passar aqui só de zoa. Isso aqui não tem um atalhozinho ou não tem alguma coisa? Não tem um bobozinho não para os boss lá. Hum, caralho. Essa vez foi, essa vez foi. Nossa, deu outra atrás. Fudeu. Mano, corre. Me garfaram nesse jogo, velho. Na moral, velho. Fui garfado. Tá, atalho, velho. Preciso de um atalho, mano. Vai no boss. Onde que é o boss, exatamente mesmo? Não dá pra gente pular em algum lugar aqui. Ei lá. Frente aqui. Aí desce aqui. Mole, velho. Caralho. Como que não passou ali, mano? Acho que tem um caminho ali, não, né? Ali foi onde eu fui. Onde tá o boss. Ah, queria pisar na armadilha pra ferrar com ele. Caralho, mano. Olha. Ai, 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 ai. Tá tudo bem, gente. O importante vai ficar tudo da job no final, né, cara? Tô morrendo que nem um pateta aqui, velho. Na moral. Tá mais escuro essa parte aqui que eu... Ah, pera, tem que ficar acendendo toda hora? Ah, não. Já tá aceso. Caralho. Ah, não. Como cara? Cara, ele tava... Meu Deus, velho. Ele tava indo pra trás ali todo torto, tá ligado? Como que ele conseguiu fazer isso ainda, velho? Tô achando que não tem um atalho decente pra esse boss não, hein? Caralho, velho. Que merda. Fudeu. O que é que é assim mesmo? Não é não, Dante. Acho que eu até sei quem que é o boss. É o do caixão. Não imaginei que essa galera ia voltar, não, velho. Nossa, ele tá com a espada do cara lá, olha a impressão minha. Nossa, não vai dizer que eles ressuscitaram o bicho, velho. Caralho, será que eles aprimaram que tipo que nem o Victor lá? Ih, rapaz, agora... Agora tem que matar geral. Nossa, não vai dizer que ele tá com a espada do caixão. Não vai dizer que ele tá com o copo legal, me ensina. Ok, hora de demonstração, Ty. Quem quer assistir esse dia-breaker? Droga, velho. Droga, detenoração. Filha da mãe, velho. Choque elétrico. Caralho, velho. Usa o bagulho, caralho. Filha da puta, jogo desgraçado. Tô tentando meia hora usar isso aqui. Isso é para meu irmão. Eu vou retirar meu coração agora. Na trairagem não, pô. Porra, você defendeu o ataque no outro lá, pô. Nossa. Vamo embora. Nossa, achei que ia ter gente dentro do caixão e tem mesmo. Nossa, está pegando os olhos, é uma impressão minha. Caralho! Não, ah jogo, fiquei preso no sei lá no que ali velho, puta que pariu também viu. Porra, no meio do meu bagulho, respeita caralho. É, minha espada está ficando ruim velho. Opa, que pariu. Não, não, não. Não, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, mais um golpe. Foda. É, acho que... Vai ser difícil, não. Caralho, mas já tem dica pra como passar o bagulho aí. Calma, gente. Primeira luta. Deixa eu ver aqui. Pô, acabou meus trecos aqui, mano. Só que... Tô ficando meio sem ergo, né, cara? Quer dizer, na verdade, tem bastante, né? Na verdade, tem pra caralho. Valeu, Ítalo. Tamo junto, velho. Pô, tem coisa pra ver aqui. Pântanos, nossa. Ué. Que bicho é aquele? Que eu nem sei quem é. Tinha o do dog lá... Em algum lugar aqui, mas já nem lembrava mais dele. Ah, tá. Esse bicho aqui, velho. Nossa. Que é amigo, né? Isso é uma sobre-raiva. Eita. Oh, valeu, Isaac. Tamo junto, velho. Será que é bom ensinar isso pra ele, velho? Tá bom. Isso é uma mentira. Entendi, velho. Ai, ai. Onde que era mesmo o bagulho? Tá, cheio. Ele já matou o Simon? Não sei nem quem é o Simon, mano. Poderia arrumar esse bonequinho. Ah, o Gepito tá sequestrado, hein. Tem que achar ela. Tem que achar o Gepito. Quem sabe ele não arruma, né? O bonequinho. Os bosses funcionam hard também. Veja o pá, né, velho? Tá comprando essas tranqueiras aí, né, velho? Uma coisa que eu acho que eu podia fazer era mudar as builds lá do órgão P, pra ter até um bagulho pra tocar fogo na arma, esses bagulho aí, né, a bobina, ó. Vambora, gente! Cara, mas como que eu... Pô, eu preciso chegar mais rápido lá, velho! Tá boa! Só que eu não sei como. Tem algum atalho, gente, que eu não vi aqui? Porque, mano, pra mim tá escuro, velho, essa parte aqui, hein? Se bem que tem uma parte ali que eu acho que eu não fui, né, parece. Ah, será que é depois de passar o boss? Parece que tem uma continuação, né, o mapa. Só assim mesmo, ó. Tá com barulho, cara, hein? Que bom, é hora de demonstração. Quem quer assistir esse cara se romper suas mãos? E aí Ah E aí E aí Eu não tenho um Ok, hora de demonstração, quem quer assistir esse cara romper a parte? Ok, vamos concentrar gente, calma, calma, se eu bater no caixão antes, cadê o outro? Ah, droga, estou sem já, velho. Puta que pariu. Ok, hora de demonstração. Quem quer assistir esse cara romper a parte? Ah, pior que é recuperar rápido, né? Vagabundo. 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 Caralho. Caralho. No final esse bichinha que me deu um monte de dano, velho. Na moral. Ai, caralho. Porra. Me fudi já. Deu bom não, gente. Tinha que tá melhor aqui nessa parte, né, velho? Ai, que sequência, mano. Tendo que pensar o que a gente pode fazer, velho. Pior que... Ah, esse aqui não vai ajudar. Ah, esse aqui é o que eu tenho grandão. Pelo menos tem mais resistência a fogo, né? Fiquei de comprar os outros, cara. Esqueci, velho. Ai, precisava ver qual que é o pior efeito que eles tão dando lá, velho. Tem um que tira tudo, velho. Ah, pera aí. Choque, elétrica, deterioração. Ah, mano. Usar isso aqui, né, velho. Vai ser top. Tem mais coisa pra eu jogar neles, velho? Na área do impacto. Seria bom, né? E usar resistência também, né? Talvez. Assim... Vou跟我 lá... Como o melhor. Passante. Vamos lá. Bom, vamos lá, né, gente. Vamos lá. Acho que eu já vou acionar isso aqui no começo, porque depois fica difícil, hein. Deve eu romper o seu neque ou os seus armados primeiro? Eu estou tomando minhas questões. Isso foi muito bom, né? Você pegou nos dois, né, velho? Caralho, olha como levantou a barrinha. Vou quebrar o caixão, velho, já. Olha, essa é massa, né, se desce. Nossa, só tem um desse. Ups. Achei que tivesse vários, velho. Tentei bater na espada dele também. Ai, ai. Caralho, só porque ele é de fogo? Ah, não, ele pegou fogo. Ah, pior que eu falei zoando do caixão lá, mas não custa nada tentar, né? Ah, não, não, não. Ainda se a gente não conseguiu salvá-la, irmão, foi quando a nossa luta foi morta. Irmão? Aqueles alchemistas... eles fizeram isso! Mesmo se ele é um desespero, irmão, você está conosco! Achei que ia arremessar, mas ele só joga no local mesmo, né, velho? Puta merda, velho! Não importa quem fica, pro final é chato pra caralho, né? Usar o bagulho ali é meia hora, né, mano? Não estou muito acostumado, não, a usar naquele tipo de atalho. Ai, ai... Fica perto disso aí é só tomar o combo, tá ligado? Ai, não! Puta que pariu! Estamina tá foda, velho! Mas pra poder ficarmos fugindo desse trouxa. Porra, ataque vermelho? Ah, como eu odeio esse ataque vermelho, velho! Na moral... Meu Deus, velho Toma Sério, jogo Por que que não deu? Puta, que páreo Ah, agora vai Ah, porque ele tá possuído Vai, jogo Porra, me ajuda Ah, a estamina acabou ali Que foi top, hein Nossa Caraca, que rápido Acabou tudo, gente Não tem mais nada Easy KKK Morre, palhaço Já matei uma vez, tem que matar de novo Bosta desse, velho Pelo amor de Deus, mas não tinha mais Ai, 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 ai Não, eu tentei administrar ali o bagulho Pra sobrar, deixar os caras com menos vida no final Mas pô, tá foda Os bichos ficavam me arregaçando Eita, dessa vez a galera teve que matar todo mundo Da primeira vez era só se concentrar no grandão Nossa, mas Gastei recurso, hein Tanto que isso aqui não tem mais Fodeu Aquele vendedor onde eu compro os bagulhos de fogo Vem, será? Qualquer outro aqui, ô Gilberto Não, por que que eu vim falar Ah, ele vende aqui, ô Nossa, que caro Cara, isso aqui não tem que entregar pro Venine lá, velho Nossa, que caro O truque era ficar no... Como que é? Usando esse troço e atacando com a foixicóia Nossa, que bosta, velho I can hardly... Ok, Venine, breathe Despite your best efforts, they can't read your mind yet My friend My apologies But when you hear this news You'll be excited too The puppets were being compelled by the Grand Covenant But They were communicating with each other With wavelengths This is beyond anything I'd imagined They were not built with this kind of intelligence I did the best I could to decipher the wavelengths But there was considerable noise in the signal Care to give it a listen? Carlo I hope you can hear me Carlo? The laws of the Grand Covenant bind us We're his puppets First law All puppets must obey their creator's commands Law Zero The creator's name is Geppetto Giuseppe Geppetto Ah, did you hear that? The last part sounded important But there was too much static Ah, tell me you heard it, please We need to find the cause of the frenzy And this may be our best chance What or who was behind the frenzy? Mano I'm going to mentir, né? Caraca, como assim o Geppetto, velho? Ah, I've tried everything I can think of But I keep coming up empty All I wanted was to stop anyone else getting hurt At least hurt by murderous puppets Not even I can abolish all pain everywhere Ah, no, you cannot give up Venini You are Venini And Venini always finds the solution I think we can't put it off any longer Geppetto is the last hope we have I've exhausted my talents here These clues I could find them, but Interpreting them is beyond my abilities We need the man himself You must save him, compagno You and Geppetto É, mas pelo que parece Ah, mas não sei, né? Não sei, velho Não sei Não é assim, mano Geppetto seria o... Fez causar tudo a frenzy dos cheaters, então Mas assim, não é Já que ele é tão importante assim na criação também, mas... Ah, sei lá, velho Acho que eu tenho que entregar o negócio pro cara ali, velho Não sei nem onde eu tô indo Ah, tá Pô na árvore, mas eu vou ver ali como tá o nosso nariz também Será que cresceu? Ó, narigão top, véi Ainda não posso fazer nada Sei lá o que tu vai fazer Pô, eu queria resetar aqui Fazer um bagulho da hora, mas não sei o que pôr aqui De verdade, tá vendo? Oxi Pô, é, um Um espaço pra amuleto Eu acho que seria bom, né não? Quebra a postura do inimigo Quando bloqueio perfeito é efetivo Como assim causa rigidez? Aumenta o uso do rebolo Especial Ai, caralho Isso aqui, ó Porra, amuleto O rebolo, mano Na verdade eu queria os dois Tinha que resetar Porque aqui eu coloquei tudo Porque não tinha três suficiente Aí eu fui colocando aqui Tá ligado? Ah, depois eu reseto Tá ligado? Fiquei nessa, né? Porra, queria os dois, mano Cara, acho que eu vou resetar, véi Mas não sei o que botar, na verdade Também tem o bagulho das fábulas, né? Que eu queria colocar mais também Acho que vou resetar, véi Ah, não sei Acho que provavelmente vou fazer besteira depois Vamos lá Climão de fim de jogo, né? Tudo bagunçado, tudo fodido Pegando fogo Injetar reforço Acelerador alquímico Acelerador alquímico estabilizado Que porra é essa? Ah, tá Ah, não Isso aqui é pra A árvore dar bagulho mais rápido Nem uso esses trecos aqui, véi Já vai dar fruto mais rápido Nossa, quase apertei B de novo Caralho Essa esquiva aqui, ela tá me ajudando, véi Eu nem sei Acho que não, né? Não sei Eu não reparo Mano de recuperação Recuperar bloqueio Isso aqui, tipo É o tanto de life que a gente recupera, né? Cara Essa esquiva aqui, vale a pena, gente? Ou é melhor colocar aqui espaço de fábula já, véi? Espaço de fábula é bom, né? Agora eu tô conseguindo defender um pouquinho mais, tá ligado? Ah, aprimora a arte das fábulas, bom, né? Ô, Alice Obrigado, Alice Tamo junto Comenta o limite de posse de itens consumíveis Isso aqui é interessante, né? Mas não é Isso aqui é pra recuperar aquela última corinha lá, né? Acho que é bom, cara Às vezes salva mesmo essa porra, hein? Vou cair-se Fase 2 Aqui que agora eu fico na dúvida Porque esse aqui é muito bom Retenção Da recuperação Quando tem certa quantidade de recuperação Bloqueio Esse aqui é o que Tá mais me ajudando Fala a verdade, véi Porra, mas e amuleto, hein? Deixar mais pra frente, talvez Hum, aprimora o ataque da arma Quando a durabilidade da arma está no máximo Esse aqui é fora, porque, né? Aprimora o ataque de atordomento De ataques de esquiva e ataques de corrida Esse aqui eu acho que eu uso bastante Vamos lá Puta build esquisita, né? Nem eu sei o que eu tô fazendo O ataque do bloqueio Isso aqui é sempre bom, né, véi? Tem que exertar de novo Porque caguei Ó Porra, mano Acho que eu... É... Não sei se eu... Se bem que essa esquiva aqui também Tipo assim Quando a gente cai, né, véi? É mó ruim ficar muito tempo no chão, né? Cara, acho que eu não precisa... Acho que não era pra ter exertado, não Na moral Esses quatro aqui são muito bons, véi Todos aqui Acho que eu tinha que ir atrás mais... Ir atrás de quartos Isso sim, véi Porra, não sei o que eu boto aqui Ai, ai Só pra liberar ali o próximo Bom, vou liberar o amuleto aqui Que tá mais barato Deixa eu ver Que aí é... Precisa de um outro amuletinho, né, véi? Pera aí Tem uns bagulho aqui que sei lá, né, véi? Hum, 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 hum Pôs isso aqui E... Não sei Reduz o dano Reduz o dano Recebido de ataques carregados Ao usar artes... Ah, isso aqui é bom, né, cara? Que às vezes eu uso a arte das fábulas no meio Aí os caras tão atacando junto lá, né? Uma desgraça Isso aqui, ó Primora resistência à penalidade Será que aprimora bastante, véi? Aqui, né? Vou colocar isso aqui, véi Cadê? Aprimora o efeito de recuperação das células e tais Curar mais, né? Pronto Foda que eu tô deixando de... Não, peguei uma célula ali Aqui não tem muita escolha, né, mano? Aqui eu acho que é a curinha mesmo, né? Quer ter o bagulho do cubo, tá ligado? Mas... Vou carregar mais coisa ali, ó Pegar a curinha Aprimora o ataque do braço Aumento a duração das artes Com base dos efeitos não Aumento o dano de destruição aos inimigos Ao executar... Aprimora o ataque atordoante É bom Agora tem que escolher três, né? Não faço nem ideia de qual escolher Aumento o número máximo de usos de célula Bom, né? Vou colocar aqui Talvez a gente fique com a menos, né? Uma célula a menos Cara, o que é a pedra anelar, não é? Redução consumo... Diminui a redução de durabilidade da arma Conforme o peso do personagem aumenta Cara, esse aqui, tipo assim A gente anda meio pesadinho, né? Qual? Do enigma lá ou... Tada? Se for, sim Esse aqui de recuperar carregamento fabuloso Renascendo, não gostei não Atendi Cara, eu não sei se isso aqui funciona do jeito que eu tô imaginando Mas eu vou botar, velho Qualquer coisa, ponto pra resultar A gente tem, né? Ih, rapaz Ah, tem que gastar... Se gastar aqui, conta pro próximo ali Deixa eu pôr isso aqui, velho Ficar caído no chão lá é foda, tá ligado? Aumento dano e destruição do inimigo Tá, pode ser esse aqui Espero que tá fazendo alguma coisa decente Eu já aumentei o espaço de fabula uma vez, né? Será que eu aumento mais uma? Ah não, vamos pegar esse aqui, né? Pô, rebolo especial esse aqui Parece ser bom, velho Um ataque das fabulas Reduz o consumo de durabilidade da arma Pô, esse aqui é bom, né? Pra... Nossa arma quebra muito rápido Cara, acho que eu vou pegar esse aqui de durabilidade, hein? Tô tendo problema com durabilidade da arma, velho Recupera um pouco de recuperação de bloqueio Em forma de PV ao executar Ah, tá, beleza Carrega as células vitais automaticamente Quando estiverem descarregadas Vai subindo um pouquinho? Vou colocar aqui mais um Talvez o que a gente não colocou lá Fique aqui agora Aumento duração do efeito rebolo especial Pô, gostei Aí sobrou dois Ai, ai, ai É, então acho que eu... É lá, né? Acho que eu meio... Mesma coisa, tá ligado? Só que... Não, aí eu consegui colocar aqui, né? O que eu queria do rebolo Basicamente tirei daqui Pra colocar lá, né? Esse do rebolo eu acho que vai ser útil Ataque das fábulas Tem que usar mais fábula, velho Vambora Vou colocar esse aqui, mano Pra não tomar tanto dano quando tá tudo fodido Ó, até liberou o último lá Top É isso aí Cara, provavelmente tá uma bosta isso Mas... Foi feito com carinho Eu acho Mais ou menos Podia perder mais tempo lendo aqui Mas tão em live Tão em live gravando, né? Tão ligado, né? Como funciona Eu tinha que pegar isso aí pra ler em off, velho Ler um por um Tentar entender Botar em inglês Tem coisa ali que... Sei lá, velho Não tem direito Fica meio esquisito Parece tradução Vou colocar isso aqui agora Pra ver Ah, então Cadê a Sofia? Sumiu, né? Vou tentar fechar a trintinha ali no... Vou coisar Caralho, esse aqui que eu peguei Sete mil? Porra Não peguei mais alma de boss, né, velho? O cachorro sumiu, né? Trintinha, trintinha, trintinha... Não, trinta, vinte, trinta Achei que o bagulho do Enigma Serveria aqui, velho De algum jeito Cara, cadê a véia? Ela não tava no quarto do GP, tu tava? Tipo, vou ali depois Achei que você não sabia Pá O Sr. Stalker É você Eu... Eu esqueci de ser os intrudores de novo É... É um arrependimento, você está segredo Eu... 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 Eu estava toque Eu... Eu me escondiço Em toda hora Essa é a primeira vez Voltando Não Esse cara podia vender alguma coisa interessante né, na moral, sem ser a Spectra ali tem alguma coisa que vale a pena gente, porque porra eu achei usar o cubo, mesmo que vocês falem, mas dá para deixar o cubo rápido, lá no órgão P gastar com isso, sei lá, a não ser que fosse bem rápido que nem eu usar a célula, não sei se vale a pena, mas bem assumiu né mano, paga um veneno para entregar o cilindro, verdade né, comprei o bagulho lá e nem entreguei para ele Você pode não ser consciente, eu sei isso, porque o lunático me disse o nome dele, Arlequino, eu nunca me esquecerá o seu amado louco, eu estou acostumando com o grande covenante para garantir que ninguém mais nunca tenha experimentado a mesma tragédia que eu fiz, mas esse é o nosso último golpe, o último clube, se isso não se você for descer o que não se derrubar, se você for descer o cilindro, se você for descer o cilindro, mas o clube a tudo isso é o Cepetto, é realmente a nossa única esperança, e é a sua vontade para você salvar ele, vá e pegue o decodador de válido, mesmo se eu for descer, você pode encontrar mais informações, você é alguém que não se derrubar, se você precisar ouvir, só use a Stargazer, aqui, pegue Mensagem do Rei dos Títeres Eu sempre me welcome, amigos, posso estar de serviço? Ah, obrigado por vir, eu estava indo um pouco louco, como os poetas dizem, cootado no hotel Por que eu não ler os conteúdos? I'm sick and tired of reading conversations between society's elite Hide these, kill that, steal those, it's all the same And the people who want them deciphered act as if it's the end of the world if they can't read them immediately Tiresome I am a simple, albeit brilliant man, solving the code is what makes me happy, and with a friend at my side, what more is there to wish for? Perhaps sometimes I share too much, thank you for listening, a little extra for you in there my friend To get stuck Ué, é bem naquele portão do cachorro lá, velho A Ordem encontra a caverna bloqueada pelas barras de metal no panto inóspito Há uma recepensa no fim da nova estrada Há um lugar chamado Caverna do Eremito Um velho que enlouqueceu após perder a família se trancou lá e ensinou pra rezar É estranho ouvir uma história tão medieval em Cratch, hoje em dia Mas é uma coisa certa, é um bom lugar para esconder tesouros Esqueça o velho doido, esconda-se os bem roubados e pegue de volta Quando as coisas se acalmarem Que pessoa em sã consciência imaginaria que tem tesouros na caverna No fundo do pântano inóspito Quando esse pânico acabar, seremos ricos de tanto que estamos pegando A roupa daquela criança parece ser de qualidade também Talvez aquela menina Wolf tenha dado um jeito Hum, esse aí eu tô ligado onde é Onde tá o cachorro doido lá, né Que tá infamando o Isodoro lá Que você mantava aí, né Ah, esqueci de comprar, né Esse bagulho aqui dele Oxi Caralho, tem dois rebolos aqui Interessantíssimos, velho Esse aqui aumenta temporariamente o ataque de atordoamento da arma Aumenta a taxa de crítico da arma Tinha esse anelzinho de avanço, né E essa arma aqui que eu não testei, né, mano Ah, deixa Eu ia gastar uns bagulhozinhos pra poder pãs lá Pesado, hein, gente Pouco pesado É, vai ficar pouco pesado Se não tiver pesado, tá tudo bem, né Esse aqui que é mais bagulho de quebra Esse de choque Ele dá um pouquinho mais bagulho pesado Agora sim Chegar a 80% aí é pesado Vixe Aí, aí é problema Aí é problema Tá aqui um negócio que eu não troquei uma vez aí Tipo, talho, golpe Dano de golpe, dano de perfuração Perfuração Golpe deve ser, tipo, pancada mesmo Talho O que? Corte Bom, beleza Vambora então, gente Continuar em Itava Ah, não Vou lá no Trocar mensagem do Rio de Janeiro Então, Carlo Eu tô We grew up together in the Monad Charity House Remember? We're best friends I'm doing what I can to fend off both the petrification disease and the alchemists My puppets and I are taking a stand against death itself That's why I tried sending you messengers But you got rid of them all You're still an unstoppable fellow I remember you No reason for us to fight, I suppose I'm Romeo We grew up together in the Monad Charity House Remember? We're best friends I'm Romeo We're best friends Caralho, mano Tipo O Pia, que é o Carlo Amigo do Romeo Rei dos Títeres Ele falou que quem fez a merda foi o Gepetto Mano Sei lá Pelo jeito ele falou que tentou mandar mensagem, mas a gente destruia tudo No fim, acho que a gente ajudou quem é do mal mesmo, véi Ah, véi, aqui, pô Aparentemente eu tenho que permanecer neste quarto Tenha cuidado lá fora, não é? Sei lá, véi Ó o narigão, ó o narigão E aquele gato safado, véi Deixa eu parar Queria ver se ele ainda odeia a gente Se bem que ele tá deixando a gente Chegar um pouquinho mais perto, pô Agora aqui a gente tá mais humano Por que todos os itens do jogo são tão pesados? Cara, ele era mais pesado ainda alguns amuletos Eu acho que foi meio... sei lá, véi Desproporcional Como se fosse peças mecânicas, né Do... do... Do Pinocchio, mas porra Imagina se a roupa pesasse também, véi Aí ele tá fudido Cara, aqui o gato sumiu, né? Será que ele tá lá onde o cachorro tava, véi? É realmente, é muito pesado Olha que teve atualização Que... diminuiu, né? O peso De algumas coisas Os amuletos, principalmente Ó o gato ali, ó Ih, bonitinho, gatozinho Acho que não mudou o carinho, não, né? Opa, aí é IPHzinho Tem mais alguma coisa pra gente ver? Ah, pedra anel Ah, mano Ah, tá Quando fala usar pedra anel É mais rápido O que vocês tinham falado pra usar o cubo mais rápido, né? Pode crer Vambora Peraí, gente Eu vim Pra ali, né? Mas como que era O super segredo lá O secreto É ficar atrás dos destroços Usando O ataque da Foi-se-chicote Desse destroços assim Os bichos não acertavam aqui Mas como? Nem por trás? Mas tinha que sair uma hora, né? Pô, mas aí Se for pra usar uma técnica safadinha dela Eu prefiro usar o espectro, pô Não é não? Ai, ai Sapequinha, viu? Mas tá aí Fica a dica aí, ó Se você não tem como chamar o espectro Que gasta, né? Um negocinho lá Aí a dica aí Aqui tem as espadas que eu já fiz ali, né? Ele me deu umas cópias Ah, ele tem que usar a força, né? Atacar o Alidouro Oxi É, porque tem toda aquela história Ah, não fui lá no negócio Sobre a traição no hotel, né? Porque ele Saiu vazado também, né? Eu sou apenas um guest aqui Com nenhuma obrigação especial Para o hotel Mas se você ainda quiser ouvir Os alquimistas disseram Que eles me ajudaram a escapar Da cidade Falando de uma oferta Que eu não poderia refutar Caralho, mano Acho que ele é pau no cu, velho Sobre a identidade Ah, né? Nossa, velho Caralho, acho que ele era o dono da Katana mesmo então Não, ele era parente da mãe ainda Não é não Acho que não dá para trocar nada aqui Já troquei Caralho, gente Mal feia da mãe, velho Caralho E aí? Mata ele O que que eu estou fazendo? Meu Deus Eu não gosto de matar NPC, velho Não joga Não joga Porque eu falo Ah, mas aí Será que não vai faltar no final lá? Tá ligado? Mas tipo assim Da parte dos alquimistas Ter aceito lá o acordo Eu até entendo um pouco Mas... Porra Mas o de matar o parça dele lá Para tomar a identidade, velho Aí é foda, hein? Aí é foda Era aqui, mano? Onde que era a passagem lá? Acho que era nesse, né? Pera, não Talvez nesse Aí sobe o bagulho lá Não, acho que era aqui Pô, tu matou um monte de NPC Na Other Wing O que que tu tá falando? Oxi Não, não sei se você tá falando Qualquer bicho que aparece lá De NPC Aí que vira boss Cara, aqui Ah, eu não sei O que você tá falando, velho Ô, caralho Pô, tudo torto aqui Antes do boss Esse aqui Esse, né? Aparentemente parece que você está evitando enfrentar os últimos boss Como assim, velho? Como que eu vou zerar o jogo sem enfrentar os últimos boss, velho? Tô fazendo as coisas que tem pra fazer, velho Tipo aqui, ó Abriu agora Só porque eu peguei aquele negócio Não entendi Oh, você está aqui Vê? Eu te disse que eu ia fazer Então esse cara não estava mentindo, velho Não tem traço de Alodoro dentro, mas E a cave de Hermite É muito profunda para mim Minha próxima parada é a relíquia de Trismegistus Um dos alodoro Um dos alodoro favoritos de pesquisa de pesquisa de pesquisa Então, será que eles vão se encontrar E vai acabar matando esse cara aí também Que era fã do verdadeiro Alodoro, né? Tem um armadilho ali, velho Tem merda Onde que eu vim parar, mano? Mano Esse lugar aqui é maior do que eu imaginava, hein? Puta que pariu Achei que era só um lugarzinho Pegar uns negocinho e ir embora, tá ligado? WTF? Era que tinha um armadilho aqui, mano Nossa Pera aí, gente Pera aí Agora a gente tem uma barrinha a mais, né, velho Que que eu acionei aqui, velho? Ah, tinha uma cordinha aqui, mano A minha cordinha quebrou a cordinha? Não entendi Não encostei nem vi, velho Cara, do nada Uma área gigante Tem até stargazer lá Mano, que lugar é esse, velho? WTF? Ó, dá pra cair ali também Do outro lado Meu Deus Caraca, mano Blight, tá? Cara, pior que lembra, né? Só que com mais FPS, ó Os anos não cheguei a jogar Dark Souls Na época do Playstation 3 Xbox 360 Que era tudo cagado Já joguei a versão Ah, não Não, eu joguei a versão do PC Acho que eu coloquei o mod Pra melhorar o FPS Se eu não me engano Mas foi antes do Saiu o remaster lá, né? É, joguei a Prepare to Die Caderno de notas O relatório de alguém Esse lugar também está contaminado Está quase sem água O bondoso Erimita me ajudou Mas ele sabe Que também não viverá muito Terriu as mutações Dos efeitos colaterais Do processo de neutralização Da doença Da petrificação Muitas pessoas de Krat Vão virar a carcaça Dos monstros Os monstros dos alquimistas Sofia Nossa, ela era daqui, velho? Lorenzinho É Ah, tá falando de geral, né? E cá estou Ah, é o amigo do Do cachorro lá, velho Mas ficamos a vida E lutamos De cada Posto Mas às vezes Tá 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Aqui já fica aí, tipo, se a gente usar aqui provavelmente não vai poder usar em outra, né? Aqui já não dá mais. Fica quase o mesmo esquema da outra, só que com um fogo, tá ligado? Mas tem que ver o dano também, né? Tá porra, tem um ataque dela assim que é diferente da outra lá, né? Esse aqui, velho, doido. Rapaz, tá atirando... É que é foda que não dá pra testar, né? Ficar trocando aqui. Mano, cadê? O serrote, ele só some porque tá sem punho? Foda, né? Achei que voltava com o que tava antes. Bom, vamo lá testar. Tá acabando o jogo mesmo aí? Você não... Pô, assina o Game Pass o mês lá, ô, Léo? Aí, joga o jogo. Zero e acabou, mano. Dano a mais é sempre bom, ainda mais com o Dot. Cara, deve... Seria Damage on Time. É isso? Esses caras ficam fãs... Ô, carai! Pô, dá... Ah, não dá mais... Como que eu vou pra que lá? Ah, Overtime. Como que eu vou pra lá, gente? Achei que era... Não é isso? É isso? Ué? Ah, não, pô. Nossa, eu sou muito burro. Nossa. Não. Que loucura. Aquilo lá nem faz parte do final do jogo, pô. Ai, carai. Qual o capítulo que era mesmo? Do pântano aqui. Caverna Eremita. Pior que é um lugar que a gente já podia ter passado faz tempo, né? Porque... Esse aqui veio comprado... Do carinha lá, né? Dá pra gente ter vindo aqui antes. Essa arvinha de fogo aqui é ajudar aí no... No boss de veneno lá, pro boss do pântano, tá ligado? Hum... 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 Essa arvinha ia fazer um estrago naquele boss, hein? Sério? Por que aquele bicho tá ali ainda? Sério? Por que aquele bicho tá ali ainda? Dois... Dois rebolos, né? Ai... Tipo... Se eu... Assim... Adotar essa arma mesmo... Ai é foda, né? Ah... Caralho... Ih, caralho... Tem até armadilha, velho... Ah, ele vai acionar ali, velho... Ops! 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 Mas aí qualquer coisa que a gente tem a outra arma, né? Pra usar! Será que tem algum outro punho que seria bom testar aqui? Aquele do cutelo, por exemplo. Mas aí teria que trocar ele para a motricidade. Né? Alguma coisinha. Eu vi a revelação da borboleta azul. Ela pediu para libertar... Liberá-la dessa prisão. A fada está longe. A fada está chorando. As mãos do relógio já giraram várias vezes. Ih, rapaz. Ixi, aquele bicho... Lazarina... Do escudinho. Ah, não. Meu Deus, você não. Agora eu estou muito melhor do jogo, velho. Você está fodido agora. Ainda mais por causa disso aqui, ó. Ih. Droga. Nossa, esse aqui foi um dos piores bichos que enfrenta esse jogo, velho. Ai. Seu merda. O que ele fala, velho? Deu o disquinho. Nossa. Nossa, aí, ó. Tá vendo? Isso aí me deu um trabalho da primeira vez que... Olha... Deixa eu te falar, viu? Acho que foi o mini-boss mais chato, né? Estou com as escrituras da borboleta, irmão. Lembre-se que você é humano. Chegou a hora de sair das amarras. Acabou, gente? Achei que ia ter um boss no final. Roupa do... De caça do gato preto. Gato preto. Gostei. Roupa preta. Sempre mais top. É... Acabou? E a borboleta que falou? Era isso aqui? Pô, achei que ia ter um boss opcional... Bem... Desgraçado de difícil, tipo a Malena, assim. Que é boss opcional. Aí, boss opcional, os caras falam, é mesmo? Vocês acharam que tava difícil? Aí vai lá e desce a mão mesmo, tá ligado? Acho que não é o caso desse aqui, não. A água está estranha. Não sei quando começou, mas minhas lágrimas de sangue também estão azuis. O que quer dizer isso, velho? Ah, tá, porque tá se transformando e tal, né? Sei lá. Ah, não. Sim, mas... É, como é que eu vou ter que dar o teleporte? Tem o trauma com a Malena, cara. Tem o trauma com aquele bicho lá, velho. O bicho que mais me bateu... Não joga, velho. Nossa. Acho que eu nunca vou esquecer, velho. Jamais esquecerei. Elo, Radan... Radan antes do nerf. Bem que a Malena acho que sofreu um nerf também, né? Depois. Medir. Laurence. Meu Deus. Próximo boss vai ser um pouco chato. Já se prepara ambientalmente. Cara, quase todo boss a galera fala isso, mano. O que que... Pra onde que eu vim, mano? Cara, pra onde que eu vim, velho? Na moral. Nossa, eu viajei legal. É, a Malena deu sufoco até em maguinho, né, velho? Pra você ver como... O bichinho era tenebroso, velho. Ah, tá. Isso aqui já é do boss. Era pra ser um antes. Queria ver um item ali, velho. E aí, o Alidouro, velho? Mata ou não mata? Mano, se ele fizer merda, né? Matar alguém, tá ligado? Mano, aquele dog tá aqui ainda, velho. Oxi. Acho que ele vai matar esse cara, mano. O Alidouro. Acho que eu não vou matar, não. Acho que eu quero ver o que ele vai fazer. Ai, ai. Cadê, ó? Aquele item ali, ó. Aí, pô. Todo esse rolê pra pegar uma grande roda dentada. Nossa. Tem mais nada pra fazer no hotel, né, por enquanto. Ah, tá. Tem o... O disco. Vamos ouvir o disco, gente? Porque se eu não ouvir agora... Provavelmente eu vou esquecer. Depois eu vou zerar o jogo e não vou ter escutado o disco. Aliás... Ó, ninguém... Não posso tirar essa faixa lixo aí, né? Cara, faltou disco pra caramba, né? Meu Deus. Caraca. Ó, ninguém... Tchau. Tchau. Ai, meu Deus. Tá ligado aquele Tio que vimos na Zazacon, que é um jogo de terror japonês? First Person Escape Room Style Puzzle Game. É um de terror, véi. Os caras mandando um e-mail aqui pra, tipo, poder solicitar uma game, mano. Ah, véi. Pelo amor de Deus. Vai pra lá com esse jogo aí. Ai, ai. Tá louco, véi. Aqui lá deu um negocinho na Zazacon, véi. Aqui lá é preocupante. Nossa, tem uns e-mail que eu tenho que responder aqui depois, hein. Mas queria mandar um e-mail aqui. Quando a gente vai ouvir na música, mas será que dá tempo? Puzzle. 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 E aí, sicharendo. E aí, assim, ó. A gente vai ouro, meu. Puzzle. A gente vai Puzzle. Amém. 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 Não deu tempo. Cafones está pronto para tocar disco. Isso aí. Oxe. Ah, que susto. Não, deixa eu tocando aí. Vou terminar de mandar um e-mail. Bom, vamos lá gente. Continuar então da onde paramos. Rumo ao final do Lies of Pi. O final... Independente do final que for, eu não vou acreditar no final. Mano, eu não vou matar o cachorro. Porque ele tem cara de cachorro, velho. Não consigo. Desculpa gente. Mais que ele tenha aprontado. Ele tem carinha de cachorro. Eu sei que não é um cachorro. Ele tem cara de cachorrinho, velho. Eu tenho cachorrinho. Eu gosto de cachorrinho. Não dá. Mas eu quero saber também o que que vai acontecer. E aí meu chapa. Olha a galera quer ter o couro, velho. Mas eu não vou não. Vou matar não. Então, ele está do outro lado mesmo. Olha lá. Olha que cara de cachorrinho, velho. Ele vendeu as armas para nós também. Ah, mas não. Ali é, velho. Foi um ataque total. O Brasileiro Brasileiro. O Fox. O Cato. E o Alidoro também. Eu não quero saber o que eles podem estar planejando, velho. Esse caminho tem que ir para as suas ruas. Vamos lá? Acabei de pegar um negócio interessante aqui, gente. E lá vamos lá, velho. Puta que pariu. Deixa eu ver. Era aquilo lá, né? Da lua cheia. Para dar upgrade no final. É. Top. Mais uma no level 10. Eu nem testei a arma direito, velho. Mas eu estou botando feio. Posso ter gastado um recurso só. Top. Aí depois descobre uma outra arma muito mais legal. E fica triste depois, né? Eu boto a culpa em vocês, tá? Tudo bem. Aí tipo, pô, agora eu quero upar a Katana lá. Ah não, mas aquela lá usa outras pedras, né? Ô Vi, eu sei que o jogo é Lies of Fear, mas não precisa ficar mentindo não, tá? Ó. A gente perdeu um pouco de alcance, né? Com essa arma aqui, né? Eu acho. Mas não muito, né? A recompensação. O bagulho de Fuego! Fora que para voltar com a outra arma tem que trocar o punho lá, né? Tem que testar algum outro punho, velho. Só farmar? Ah, mas essas pedras aí... Pedra de level alto assim, não sei se... Talvez só no New Game Plus, né? Pegar de novo, que eu acho que elas nem dropa de bicho. Caralho, é um submarino mesmo. Então tá bom, né? Bateria de chumbo ácido. Não precisava nem dizer, você tem um insert de laço no fundo do submarino. Um modelo muito inovador. Caralho, velho. Bravo. Doze nós. A galera que entrava no submarino no final do século 19, no início do século 20... Tinha que ser muito doido, né, velho? Tinha que ser muito doido, mano. Tá maluco, cara. É... Nem hoje eu entro? É, então, nem eu. Tá maluco. Especial nessa aí, os primeiros tem que ser doidão. Nossa, parece o... Mas que porra é essa, velho? Nossa, parece um tubarão. Ah, é verdade, né? Escucha, velho. Um bom terá, mas, uh... Vamos não fazer isso um hábito. O que? Ei... É... Sofia. Sofia. Oi, Sofia. Oi, Sofia. Eu estou finalmente te conhecendo aqui. Você é uma pessoa inteligente. Então não deveria surpreender você que a Sofia no hotel... não é realmente eu. Minha própria própria... está na parte superior da rua. Eu me tornou sua ferramenta há muito tempo. Há, pelo menos alguém falando a verdade, ó. Ah, pelo menos alguém falando a verdade, ó. Mas eu estava tão orgulhosa quando você respondeu a minha chamada. Mesmo tudo. Eu te agradeço. Meu espírito... e meu corpo... já viveu por muito tempo. Talvez a morte... eles se reunirem... em paz. Eu adorarei meu poder antes que meu espírito diminui mais. Estargazer vai te guiar, um bom homem. Se você encontrou meu corpo... por favor, me ajudem a encontrar paz. Minha guiência termina aqui. As imagens das lembranças... que se agregam no marinho por causa do ergo. Por favor... cuidem-se. Eu não posso sair para sempre. Mas eu te apoio. Sobre o Simon... Ah, o Simon é aquele... que apareceu o veneno lá... que apareceu depois do Victor, né? Que é o mestre alquimista lá. Eu sou a filha de Valentinas... o líder dos alquimistas. Ah, tá. Simon era o pai do meu pai. A ambição desigualdou ele, mas... E ele estareceu a doença petrificação... levando muitas vidas. Por que ele faz isso? Eu não sei. Mas ele traz um mundo escuro para nós. Isso para certeza. Encontre ele... como que você puder. A doença petrificação... frena o tempo e a memória... dentro do corpo aflito. Ergo... é a essência purificada dessa vida... trocada pela doença petrificação. da doença petrificação. Quando eu descobriu isso... ele abriu meus olhos... e eu consegui manipular o tempo... usando Ergo. Simon... na outra mão... está tentando usar o meu poder... para influenciar a sua ambição. Eu deixei seu tempo para proteger você... para que você pudesse estar contra ele. então... pareça ele... salvar... Krott. Caralho... o bagulho está sendo sugado ali... velho... acho que tem alguém ali... parece... cheguei agora... dá para resumir o que ela disse? cara... que ela foi egoísta... que não estava nem aí... para se derrubar... na verdade... que... ela só ajudou a gente... para salvar ela no final. Luzão... acho que a galera... pode resumir melhor aí... a gente foi ousado... fomos ousados... isso aqui é verdade... a galera... pode dar uma resumida... da história até aqui... só para lembrar... algumas partes aí... que eu perdi... que eu estou meio perdido... na verdade... Luanzo... você fica de boa... ai ai... é para você... Oi... você está tratando de ser um artista? vamos praticar juntos... aqui... como eu sou... agora é Pávio velho... o que que é Pávio velho... ai eu minto também... eu menti bastante... no jogo... tem alguma coisa secreta aqui velho... porque... a Sofia falou que o pai dela... espalhou a doença... não... não foi o... o sócio... que ela é filha do Valentinos... né... o Valentinos era do mal... também... eu não lembro o que que falaram dele... mas ele era um dos líderes... né... dos alquimistas lá... tipo... o parça do Simon... o Simon parça dele... teve um boss que tu passou... que é o maior plot... quer dizer que eu não lutei? ué... ele não até veio com os seus grãos... eu não sei se todo homem como esse... que o homem que deram a penna... não diga isso... é bom ter uma família de todas... o Romeo é o rei dos cheaters lá... o Romeo é o rei dos cheaters lá... Oh... ela está aqui... Falou que não queria ver a live Que tá aqui o spoiler Que ia comprar o jogo Do Game Pass E tá aqui Tá um besteira no chat, é isso? Ai, ai, ai Memória top pra caralho Lembrei lá no Do California Games Lá pro Zaza, pô Ah, as lebre aqui, ó Ah, tá tudo no áudio Ah, então vou falar aqui, ó Tudo aqui, o GP, tudo do mal A véia do mal Sofia só nos usou Que mais? O Pinóquio do mal Que matou geral Que o Rei do cheater era parça dele Só queria ajudar ele Que mais, gente? Ninguém presta O cachorro é do mal Matador matou o amigo Pra tomar o lugar dele Que era mercenário Compreensível, ó Fez até canal no YouTube Ah, a raposa e o gato vão te trair Mas tava na cara, né? Tava na cara A raposa desde o início Falei, pô, a raposa Eu vou lá confiar numa raposa, véi Ai, ai, ai É, tá tudo mentira, véi Aqui o Lies of Pi É nada É Lies for Pi, né? Caralho, véi É, mano Não confio em ninguém Só vai passando Espada em todo mundo Nem me foda-se Ai, ai Eu vi um negócio vermelho Em algum lugar, véi Ah, ali, ó É foda, mano Acho que a única pessoa legal do jogo É a Ferreira lá, véi Parece E eu acho que o Venine, né? O Venine no jeitão dele lá Acho que ele é de bota Por enquanto, né? Por enquanto, né? Vai saber também É a única que vale a pena salvar Coitado E o Venine talvez seja do bem mesmo Não sei Vai saber também Vai saber também Vai saber, né? Vamos ver no final, né? Meu Deus Não Eita Eita Que isso? Radão, véi Meu Deus Nossa Despertou Os trauma aqui, véi Ah, nem fudendo Cara Nem fudendo Nem fudendo Ah, não, véi Cadê, véi? Mas aqui não tem cavalo? Puta que pariu Ah, dá pra dar pele Fica aqui, fica Vai, besta Nossa Nem tô mudando Vamos todo mundo apanhar Aí, ó Toma Eita Meu Deus E aí E aí E aí E aí E aí E aí As crianças tomando onda na cara na praia Nossa Que referência Ai Carai Nossa Seguro Carai Que lugar doido né Vem 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 Qual foi o boss mais difícil que você enfrentou nesse jogo? Até agora Se for nesse jogo até agora O boss do Do pântano Vem Eu acho Foi né Porque lá Tinha hora que eu não tinha nem esperança mais Deve Ué, cadê? Cadê o bagulhinho lá, pô? Subi, o bagulho de subir, pô? Mas que bicho chato da porra, mano. Puta que pariu. Queria pegar os três junto, mano. Meu Deus do céu. Caralho, mas que surra. Demora muito pra atacar. Nossa, que... Meu Deus! Horrível esses bichos. Tá louco, cara. Ah, pior que é meia hora pra chegar lá, né, velho? Meu Deus do céu. Será que os bichos seguem que seguem mesmo, né? Quero destruir esses canhões aí pra não ter que me preocupar com eles depois. Queria soltar um gancho daqui e subir, né, velho? Já pensou? Ia ser louco demais. É isso que eu queria fazer lá, né, mas... Só não foi. Mal fraco esses bichos aí, velho. Dando trabalho, velho. Ai, que ódio. Seu bosta. Ó, esse lado tá livre já. Vambora, vamo no outro, vamo no outro. Você parece alienígena, né, velho? Eu, Adriana, gravei para os irmãos louvados. Dando seja pistres, aquele que engolirá até mesmo Deus. Ou são meus... Dessa vez não vou cair nessa, não. Essas pessoas que são contra a leitura aí, velho. Foda, hein? Foda, vai. E aí... Faca Kate tá boa né velho, porque tinha outros aqui, sabia não. Ah, será que essa aqui tem a durabilidade melhor velho, que a outra, não dá pra comprar agora que eu acho que a outra não tá aparecendo, porque tá sem punha né, mas pega que sim. Será que agora eu fiquei pensando, trocar o rebolo, colocar um de choque ou outra coisa, será que troca ou só não deixa, que nos outros jogos só não deixa né, carai não consigo focar nela. Ai. To chocado. Sai daí. Ih, acabou Meu Deus Vou morrer de besta Ah, foi um chute, velho Não quer saber, né, velho Agora ele mudou Tá sem estamina, caralho, velho Toda hora fudido de estamina Essa merda Ah, tá, o choque, velho Por isso que eu não tô conseguindo recuperar, né Olha isso, olha isso Estamina, cara Puta que pariu Aí, agora vai Cara, eu arranquei nada dele Mas como pode isso? Vou botar o negócio anti-choque lá, velho Terrível esse boss Esse negócio de choque aí, cara Oxi É, no final ali Deu pra tirar um daninho dele Aí eu vou trocar o negócio ali Pra colocar anti-choque, cara Porque esse aí É anti-choque É anti-chato, hein Negócio bobo Negócio bobo Esse aqui é o top, né Mas aí eu vou ficar Ah, não Achei que ia ficar pesado Essa arma acho que ela é mais leve, né Pouco Pelo menos Pelo menos não vai ter os negócios atirando na gente, né Isso já é Alguma coisa Mas tem que andar bastante, hein Nossa, podia ir lá no hotel Encher a fábula, né Na verdade Acho que eu vou fazer isso Assim é mais rápido, né Ai, ai E ai, mutis Ai, ai Mais um mês Boa, velho Boas férias, velho Tamo junto Já assinou o Game Pass? Pra jogar um monte de coisa? Acho que vou lá encher umas fabulazinhas, né Pá Dá um rolê lá Ver como tá Galera Vocês tão bem? Tão bem alimentado? É nóis Vou lá na árvore também Acho que vou Aqui no órgão P, gente Que aí eu acho que eu estou com dois quartos, né Deixa eu ver aqui O que que eu boto Bom, aqui não vai dar pra completar Então acho que eu vou completar algum aqui, né O que vocês acham? Acho que não tem Eu comprei os que tinha que comprar, né Aumenta a duração das art fábula Aumenta a duração do atordamento do inimigo No ataque de atordamento Ao atacar o inimigo por trás Hum Isso aqui eu acho que é bom, né Não Eu gosto de atacar por trás Gostoso Aprimorante de resistência Aumenta o número máximo de usos Aprimora a recuperação de bloqueio ao atacar inimigos É tipo Aquela hora de recuperar vidinha, né Mas aumentar aqui é melhor, né Não? Caralho Dá pra aumentar mais Dez Qual que é o máximo, será? Aí, tamanho do nariz Nada muda Não sei Talvez depois do final Pô, Lords of Fallen Tá em breve aí também Outros souls like Prende a jogar Ah, modo easy Modo easy Será que o Lords of Fallen Vai ser fácil Vai ser fácil Porque o Lords of Fallen É o primeiro lá Acho que é 2014 2015 Acho que é 2014 Mano Ele é muito fácil Ele é muito fácil Chega a ser até meio triste É muito fácil Então, sei lá Acho que os caras na época Tavam meio assim, né Pô, esse negócio de souls like É legal, né Mas, pô, será que a gente faz um mundo difícil? Galera, acho que não vai querer jogar Ele é muito fácil Tá ligado? Muito fácil Quem vocês podem chamar de souls like Tá ligado? Tem o Forza dia 10 Cara, se eu te falar O e-mail que eu mandei agora há pouco Ah, não Foi pra tentar conseguir o Forzinha aí No dia 5, mano Eu quero muito jogar esse Forza aí Eu nunca fui fã do Forza Motorsport Tá ligado? Eu sempre achava chato Contrário do Horizon Tá ligado? Mas esse eu quero Depois que eu comecei a jogar um pouco mais Uns SimCades da vida aí Ou até o simulador mesmo Tipo, a Seto Corsa Ou... Project Cars Até o Fórmula 1, né Que é um SimCade também Que nem o Forza E aí eu queria muito jogar o Gran Turismo 7 Mas... Caro demais Aí deixei que... Forza tem online? Tem online, né Aí, tipo... Legal jogar a Moto VR Pô, mas Forza não vai ter, não Você gosta de Fórmula 1 E não gosta de Motorsport? Cara, o Forza Motorsport Eu falei bem específico Falei que antes não gostava Que eu não achava legal não Só gostava de Horizon Porque era mais arcade Mas aí depois que eu comecei a jogar mais aí Project Cars Até o Asseto, né Até o Fórmula 1 Aí deu vontade de jogar, entendeu? Mas antes de falar Vai no menu Seleciona coidinho Que pai até Fica nessa Ué, eu entrei em choque, mano Um ataque... Ué Puxa Não entendi foi nada agora Ah, esse bicho não toma dano, né Eu não sei o que eu fiz Pra começar a dar dano nele Quebrar alguma coisa Ih Foge não, desgraça É que pega fogo Paca Caramba, bicho não pega fogo não Nossa, mas bate pesado demais Sem estamina Tem alguma coisa nesse boss Que eu não entendi ainda Sem estamina Ai, ai Caralho, não adiantou colocar aquele bagulho lá não Puta, velho Acho que tem que quebrar alguma coisa Aqui tem parte que eu não consigo bater Tá ligado? Foda Esperar uma oportunidade aqui Eita, porra Pra tomar na cara Não sei o que eu fiz da outra vez Acho que tem que derrubar pelo menos uma vez, né Do jeito, sei lá Nossa, mas aí ele também toma muito dano, né Eu não sei o que foi diferente Eu não sei o que foi diferente Nossa, mas dá muito dano, né Pouco Fala que não dá Você estamina, velho Assim, vai Liberta Você está Pouco Eu não sei essa Gente, eu não sei a minha Que ouvi mais Não sei o que Dr peripheram É só bater até ele cair, não tem nada mais assim, será? Sei lá, velho, entendi não Epaia O que que eu peguei? Posível desbloqueio obtido a detetar um alquimista de alto nível Ele abre a porta misteriosa na Abadia Art Abadia Art foi construída para proporcionar abrigo e grandeza Esperte, evolui a senda, eram os pedidos mais fervorosos dos alquimistas Que paia, né, esse boss Achei que tinha que, sei lá, tava começando a achar que tinha que bater nas partes que quase não dava pra bater pra poder forçar uma quebra Sei lá, velho Entendi, põe nada Sério, velho, de novo essa merda, cara Chega aí, chega aí, mano, chega aí Fica aqui, ó Ó, vai vir o bagulho Ah, não vamos acertar mais, velho Eita, cacete O alcance de bicho é muito doido, né, velho Não dá nada pra alcance dele, de repente tá tomando na cara, né, velho Hein Fim 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 Vai rápido. Claro que eu não estou vendo nada, jogo. Tira da onde, sei lá onde eu estou. É foda, né, velho? Olha isso. Pegou, velho! Não sei pra que que eu fiz isso, mas tá bom. Morreu tostado, otário. Os maiores hype para o ano que vem são... 1, DLC The Ring. 2, o jogo está todo mundo dizendo que não é real. Prison Desert. É, por que estão falando que não é real? Não é da galerinha do Black Desert? Claro, os caras já fizeram o jogo. Mas DLC The Ring, kkk. Vai sonhando aí, ó. Abriu umas pontes aí. Abriu umas pontes aí. Abriu umas pontes aí. Abriu umas pontes. Tampinha de instrumento. Um замal de cuspir. Não tem marido. Vão fazer essa sepia da minha. Mais um boneco bonito desse, velho. E aí, rapego. Vai ser mais pontes. Vou pegar essa. Não, mano. Será que essas coisas perto de mim, não? O gásinho apertado é foda, né, gente? Será que eu tomo tiro daqui, velho? Acho que não. Tchau, tchau, tchau. Bem que essa bosta não volta, né, velho? Agora dá pra gente explorar mais de boa. Sem se preocupar em tomar tiro na cabeça. Um dia eu vou acertar o perno desse bicho que taca três horas depois aí. Ai, mas que bicho maldito, mano. Na moral. Tá, agora vamos dar uma exploradinha aqui. Vai nessa, calentão aí pra dar golpe. Ai, caralho, tô preso. Socorro. Ah, deixa quieto, mano. Um dia. Esse dia não vai ser hoje, velho. Esse dia não vai ser hoje. Caralho, me dá ansiedade, mano. Muito demorado, cara. Cara, eu não vou... Não, eu vou sim. Nossa, já é quase 11 horas, mano. Será que dá tempo de zerar hoje? Se o boss final ficou tenso mesmo, fodeu. Tem três boss ainda? Nem fudeu. Sério? Então não é hoje, não. Ô, caralho. Acabei de abrir o bagulho lá, tô indo embora. Pior que amanhã... Amanhã já é Assassin's Creed, né? Eu vou dar uma prioridade pro lançamento, né? Eu vou dar uma prioridade pro lançamento, né? Eu acho que eu vou morrer. É, morri. Joga até umas 6 horas da manhã que quiser. Ah, tá pra zerar? Ah, mas é foda que vocês não acompanham. Se tivesse gente pra trocar ideia aí, até ia. Mas dar umas meia-noite, uma hora da manhã, já era. É mó ruim. Vou jogar assim, eu não preciso gravar em off. É verdade. Se bem que quando eu gravo em off, eu fico olhando pro chat ainda que nem tá lá, tá ligado? Ah, pelo amor de Deus. Olha isso, cara. Dez horas pra vir esse golpe. É, o Kaique sumiu, né? O Kaique era top mesmo. Já tá afundado nas pinga. Tá de zoa comigo, né, Jogo? Não, eu vou correr. Tomar no cu, porra, de jogo. Mano, na moral, olha essa morte, cara. Mano, esse desgraçado dessa arma, velho. Porra, acho que era melhor deixar ele com o brinquedinho dele lá, né, velho? Ai, ai, ai. Vai dormir, kid. Não é hora de criança estar acordado, não. Vem cá, filha da puta. Primeiro que eu vou pegar esse dog, esse lixo. Pra não tomar combo. Ficar fora da... Da mira dele. Não, porra. Loca! Ah, o bicho sumiu. Legal. Nem sabia que... Como que não pegou esse golpe? Jogo! Ah, vai tomar no cu, cara. O bagulho passou por dentro do bicho, mano. Não tem como eu cair, não, né? Filha da puta. Tem esse ataque merda dele aqui, velho. Mano. Querendo travar a mira nele, tava pegando um cachorro lá na PQP, velho. Não tinha nada a ver com o bagulho. Ah! Filha da puta. Olha o lixo do caralho. Mano, tá dando lock nesse bicho aqui, velho. Como pode isso? Tem cara que atira ali, né? Tá com o maior card que vou tomar uns tiros ali, velho. Tem tipo. Tem tipo. Tem tipo. Tchau. Agora vai. Ou não? Não sei. Tá queimando, tá queimando Caralho, achei que nem ia vir não Posso deixar isso aqui recuperar a vida não Ai caralho, ia passar pra curar Tá Próximo que eu chegar aqui Se bem que eu acho que se eu usar a cordinha logo no começo Você vai fazer aquele ataque pra frente Né, velho Faleci Eu posso muito ignorar esses bichos aí Pelo jeito, né Será que tem um Stargazer logo na frente ali, velho Às vezes pode ter, né Só que tô sem fábula agora, velho Triste Tentar ir correndo, mano Vamos ver se os bichos vão deixar Pode ser a galera que quiser seguir aqui, né E é isso que aconteceu Aê Sabe que ia aparecer uma hora, seu piado Toma Talvez venha um só Tchau, dá de estamina Um foi Nossa, deu quase dois mil bagulho Que bom, hein Ui, carai Nem queria ver o que é amuleto é mesmo Toma Aumenta o máximo do legião Último passo desse tempo Pô, legião Eu vou te falar que é bem legal Pô, dirnei, e aí, dirnei? Pô Estranho, né? Não dá pra abrir aquela porta Tá aqui, ó, pelo outro lado, pelo menos Sabia, velho Podia ter ignorado ainda, né? Geralmente é assim que eu entendi nesse jogo, né? Então os bichos cabulosos Aí logo perto vai ter um Uma paradinha dessa aqui, né, velho? Quanto tá pra subir nível? Doze mil Doze mil e quanto? Não, precisa de mais Quase treze 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 Aqui para o outro lado, né? Primeiro. Aqui para o outro lado, né? 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 Ó, da hora, né? Quando mata assim, ainda incendeia o bicho É um efeito legal, né? Então a gente não zera hoje, cara? Precisava zerar hoje, mano Precisava Talvez eu zero em off, então, ó Massa de cartas zeras Cara, um Valentinos Monadi Como resultado da nossa última reunião Nós, as famílias veneráveis Decidimos patrocinar ativamente o plano de construção do laboratório zelador Alguns ainda são contra, mas não será muito difícil convencê-los A única variável plausível é que eles não nos darão nenhuma informação sobre o laboratório Ser cauteloso é uma coisa boa Mas somos os financiadores, portanto, não queremos incertezas Não devemos nunca apenas assistir As famílias antigas são as que mais odeiam ser desprezadas Vocês, alquimistas, conhecem e lidam com tantas coisas Eu não fazia ideia de que o lugar chamado de Covil do Diabo tinha tanto valor Quando uma mina de ouro ou um segredo são revelados Porém, não dá para esconder de novo Não se preocupe com os operários Vamos cuidar disso direitinho Não se esqueça Se você nos subestimar ou tentar nos enganar Não serão os funcionários que desaparecerão Até a próxima vez que eu vi você Oh, até a próxima vez que eu vi você Anseio pela nossa benéfica negociação Em nome das antigas casas Ih, rapaz Oh, caralho Achei que tivesse pilotizado em alguma armadilha Essa aqui é outra pedra Deve ser para as armas especiais Posta Explosão lixo Irmão 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 O lugar parece meio grandinho Pra vocês que já estão Me enchendo o saco já dessa Podia ficar sem ela um pouco Ou mais pro final mesmo Ah não Droga Nossa, quase caí Acho que eu não ia morrer não É o Horácio né Bom, achei que vocês iam aparecer aqui Pra ficar aí dentro Tomando interrupção Ah que demora pro bagulho sumir A primeira descoberta de Camille Camille provavelmente era Ela é o primeiro títere com ego encontrado pela Ordem Antes disso o ego era visto apenas como uma despesa de viagem Para uma jornada sagrada da Ordem Era o presente de Deus Mas eles não sabiam que era a própria verdade Porém Deus concedeu a nós meros todos a revelação para a nossa iluminação Camille se transforma em uma criada títere Foi um milagre de Deus Tá aí gente Primeiro então Camille Esse é o boss da área Tá ligado? Quer ver? Primeiro títere Primeiro títere Primeiro títere Primeiro títere Primeiro títere Espada grande Curvada ácida Porra Aí ó, olha aí Olha aí Nossa, avança Caralho, essa arma aqui deve ser muito top Olha Eita Porra, arma ácida, velho Deve ser muito massa Na moral Mas não cheguei onde eu queira ainda não Voltei aqui Pera, onde que eu tô, mano Caralho, esse lugar é um labirinto, velho Eita porra Uau, nossa, pior que eu vi O negócio aceso ali Chamou minha atenção Olha esse ataque Que top Caralho Eita Nossa Essa foi sorte Essa arma aqui vai ser muito top, velho Sério Olha Nossa, vai com vontade mesmo, né Ó Altalho Corta Enquanto salta Pra cima E continua o corte Ao descer Após atacar sua arma Impregnará Impregnará De ácido Temporariamente Bloqueia a performance É Só o cabo ali Que, né Algo de aparo Aí, velho Meu amor de Deus Isso aí não vai Não, não tá aceso, né Como esse lugarzinho Bom dia Acabei de chegar em casa Da minha formatura Da faculdade Caralho Sério, machinho Fez faculdade Da esquiva Avançada Doutorado Mestrado Em esquiva Parabéns, velho Tá, a gente subiu aqui Basicamente pra isso, né Omedetou Shinji Opa Nossa, ainda bem Que esse olhão Brilha bastante, né Ai Eu apertei Botou errado Eu queria dar um pulo, velho Eu apertei Ah, mano Pra pular, velho Nossa, que idiota Queria tentar Pular por cima Ai, cacete Tem um bauzito ali Top, hein Ai, acho que eu me fodi, gente Tinha que trocar essa arma aqui, velho Tô quase me dando Me dando mal aqui, ó Detalhe a ação, velho Caralho Que o bicho não morre Saco de câmera, velho Vai tomar no cu Porra, igual Nossa, que da hora, né Pô, achei essa arma muito maneira Mas... Usar ela agora É pra se foder Acho que eu vou dar uma empada nela, velho Tentar trocar pra motricidade O punho Acho que eu tenho item pra isso Eu coloco esse punho Que eu tô aqui também Só Sei lá Nossa, a realidade do Brasil Tá foda mesmo, né Macheiro Cada vez isso Tá ficando mais comum, né Porra, mano Triste, cara Ó Me formei Me formei Pra entrar em resumo Faço o programa Porra Cara, acabou de se formar E já Sem perspectiva de emprego, né De uma vida digna Difícil, cara Caralho O Brasil tá foda mesmo, né Cara Tense, tens Ai, ai Ai, ai Olha, ainda dá pra usar Opa, e aí, biribinha Ai, ai Tadinho do Macheiro, velho Nem ele conseguiu esquivar do... Da desgraça do... Do país em crise, né Ó Tá usando Tá em crise, tá em crise, mano O mundo todo, né Que tá meio ruim Mas Ó Boa sorte, mano Boa sorte, aí Mas não faz fiado, não, hein Você exige o pagamento primeiro Beleza Faliozão top Vamos lá Vou dar um upgrade nessa arma aí Será que vale a pena trocar a... A escala... Do punho Deixar esse punho Ou colocar esse punho quente da água Não, mas aí também... Não Deixar essa no de fogo qualquer coisa A gente troca, só... Só troca, né Vou ver se dá pra trocar aqui Mas aqui, tipo... O ataque lá... Do punho, né Meio triste Cadê a arma? Gostei dessa arma aqui, mano Na moral Material suficiente Pedra da lua oculta Que falta Tá de brinques Alguém aqui vende? Pedra da lua oculta Não sei quem vende Acho que é o outro mano ali Pedra da lua oculta Lembra aí, gente Pedra da lua oculta Esse aqui mesmo O que mais que vende? Tem esses trecos aqui, né Você tem aí sugestão de algum cabo Pra botar nessa arma aqui? Aqui tem umas de outras armas Que eu tinha que ter testado Bom, essa aqui eu vou Vou colocar aqui Mas eu nem troquei o bagulho, né Pô Tô upando ali Que nem idiota Deixa eu ver se dá, né Nossa, vai pra... Pra ser motricidade, velho Não precisa se compensar não, hein Ainda fica meio merda De novo? Valeu, já tá... Pode até pensar nisso antes, né Gente É que tipo assim O ataque dela Vem do punho, né Também, né O ataque legal lá Putz, cara Fui colocando ali Eu não sei que punho Eu falo que desse aqui É tipo estocadinha, né Talvez do... Não sei É, teria que ser o que a gente tá usando aí A gente vai trocando, né Sei lá Deixa eu ver se rola Por exemplo Vai montar ela Tem esse aqui, ó Que pega B também Troca a persistência Ah não, mas pera O punho dela ali É defesa Bloqueia perfeitamente O ataque do inimigo De forma temporária Pode ser que não Seja tão ruim Não é verdade? Mas é Porque ela é Avança, né Isso aqui é foda Vou colocar isso aqui Pra vir Mas aí Tipo Gostar do Moveset dela ali Tava bem interessante Eita Acho que ela pesa um pouco Aí Fodeu Não confirmei A porra do negócio Esse ataque aqui É legal Esse é legal também Você está aqui Ainda vai Aí vai ter Dois ataques Top, né Que é esse aqui Ou esse Já bota um ácido Na espada Ah, mas Uma coisa Que acho Que eu não Reparei Muito Não É que na verdade Ela só fica De ácido Quando dá O ataque Porra Aí acho Que a outra Ainda Continua mais Top Tem que achar outro punho Tem que achar outro punho Pra ela Pô, fui o pano lá Sem pensar direito Parabéns pra mim Pô, que punho Será que eu vou colocar Será que dessa da faca Tal Pô, queria achar um Com um moveset legal Também Bacanito Cara, qual que é Teve um No vídeo do trailer Que saiu Antes do jogo Lá Só que a gente Viu recente Colocar um Outro cabo Com essa arma Ficou mó top Onde que vem Opa, pera Opa, pera Opa, pera Nossa, calentão Não gostei Não gostei não Não faço ideia Cabo colocar aqui Na moral Testar mais Outras armas Talvez Da faca de cozinha Pode ser uma boa Aí depois Teria que mudar O tipo Nossa Os que pegam A motricidade Geralmente Vai ser Os Os lentos Né, velho Ah, esse Do cacetete Aqui, velho Acho que o Move set Era meio Né, tá ligado Vou testar Esse aqui É, talvez Nossa, ele tem Igual do Da outra Outra espada Acho que achamos Gente Acho que achamos Mas pode ser Esse da faca De cozinha Dá o mesmo Esquema Do outro Lá, velho Hum Espera Esse da faca Aqui Nossa Achei Ah, tá É verdade Porra, mas aí Ele só vai Pra 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 Também É melhor Deixar o Outro Então, né Opa, o Outro O punho Dele Mesmo Esse Nivelo De motricidade Só tem Uma Ai, cara Que dúvida Cruel Aumenta um pouquinho O peso Só que aí ele vai ficar com outro ataque legal lá, né Cara Cara, não sei O que eu boto não Na moral Ah, né É Então Fica seco Do mesmo jeito Eu vou botar isso Eu vou botar isso Aí vamos testar Ah, teve jogo hoje Tchau Tchau Tchau, tchau. Beleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 não. Ah, abri aquela porta lá. Opa. A música aumentou por quê? Aqui, caralho. É, amanhã libera o embarque. Em qualquer telefone. Fala um telefone aí então pra eu ir, que eu não lembro de nenhum. Perto, perto de uma, alguma confine. Ah, cada coisa que eu aprendo eu tenho que ir lá ensinar para o cara. Ah, tem um ali perto da onde eu enfrentei os lebre lá, né. Mas ele é pertinho do bonfire. Olá, meu amigo, Reth. É se sentindo bem. É como estar abençado pela ação. É um sentimento grande. É como o começo da ação. Obrigado. Olá, meu único amigo. Ai, como assim pegou o telefone da irmandade? Não sei se eu fiz isso não. Olha a memória top, hein, gente. Tá aí, ó. Isso a Globo não mostra, né. Cadê? Se eu lembrar onde tem um telefone aqui. Hã? Hã? Isso aí nem o chat lembrava. Olha. Não, acho que eu não li aqui. Estou embaixo da terra. Ah, tá. Não, isso aqui eu vi sim. Nossa, parece que tá com a névoa mais cabulosa aqui. Olha a impressão minha. Tem até uns negócios aqui. Caralho, o ambiente ficou mó lixo, tá ligado? Tarde demais, filho. Olha aí, ó. Cadê? Ah, aqui, ó. Tá desconectado. Acho que... Acho que... Acho que não funciona não. Sei lá. Será que... Falta ou não falta alguma coisa não? Defeito? Eu não sei o que o telefone da irmandade tá falando. Ah, tá. Tem que ser... É que esse aí... Esse não teve mais nada. Ah, tá. Eu menti. Eu menti lá que ele perguntou... Se o GP tu era responsável, né? Por ter... Não, se a gente tava matando... Quando o GP... Sei lá. Alguma coisa assim... Não sabia de nada. Tipo, eu menti pra ele, no caso. O charadinho. Por isso que ele não deixa mais usar? Eu posso ler memórias do... Ergo é crystal. É o... Eu não posso... Essa era a chave especial. Então já era, pô. Era importante? Pô, mas aí... O meu roleplay não é de mentir, pô. Porra, esse cara aqui tá vivo. Nem foda. Ativa as armadilhas, vai. Boa. Ah, aí passou correndo, pô. É sacanagem. Será que ativa de novo? Não. Oh, olha que mentira. De ele mudar a direção desse jeito. Na moral. Pode passar correndo o bagulho, velho. Caralho. Caralho. Meio duzentos só. Ai. Pô, pra onde eu vou, então? Tipo, tem a... Tem que voltar pra aquela praia, abriu lá e acabou. Acho que dava pra subir mais, né, velho? Por que que eu desço antes? Ah, né? Nossa! Bem mais alto que eu imaginava. Cá, cá, cá. Tem uma escada na última arma. O que que seria a última arma? Eu quero voltar onde eu tava lá, dar um rolezinho. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não coloquei de volta o punho, né? Ah, vamos lá, vai. É o gato, mano. Traidor, velho. Uau, você é realmente algo. Seriamente, isso é impressionante. Como você me seguiu todo o caminho aqui? Nem sabia que você estava aqui. Lançar é sempre minha última escolha, você sabe? Mas você não está chegando perto da minha irmã, amigo. Você tem que ir atrás de mim primeiro. Olha a audácia. O cara sequestrou o GP, tá ligado? Eu deixarei aí, basta me dar uma fruta. Não, né? Não. Né? Porra. Achei que era o meu parça, velho. E aí, mano? Não sei. É tipo assim, se eu entregar, eu não sei o que acontece. Ele vai... Vai me deixar aí, mas... Aí, se eu não... Não sei que implicação isso pode ter. Eu já entreguei uma vez, tá ligado? É que eu sou muito tipo, porra, mano. Quero ver o que vai dar no final, tá ligado? Eu acho que vai dar merda. Ah, eu sou muito otário. Eu vou entregar, velho. Ah, eu tinha um sentimento que nós poderíamos, eventualmente, ver o I2I. Eu gosto de você. Eu não confio com você ainda, mas eu sou um gato. Eu confio com você. Eu fico com isso. Eu fico com o Krat. Fico com a morte de só sobreviver. Ficando, roubando, roubando, roubando. Surviver. Quando a perna é que vai acabar? Eu e minha irmãs e eu conseguimos ir para uma cidade diferente. Peração de volta, uma nova nova, como uma família. E você tem que saber, aquele homem velho, Giperto, Giperto, é seguro. Nós não vamos nos assustar. Então, por favor, deixe a minha irmã ir. Finalmente, nós queremos a mesma coisa. E você tem que saber, aquele homem velho, Giperto, é seguro. Finalmente, nós queremos a mesma coisa. Ah, sei lá. Ah, daorinha a máscara dele. Passador de... É que eu quero ver o que vai acontecer, tá ligado? Tipo, é que se morrer, morreu, né? Aqui. Acabou a história do bicho, tá ligado? Eu fico meio curioso, velho. Tá ligado? Normalmente vai... Eu acho que ele só vai sumir, velho. Tô achando. Não sei. Não faço ideia. Não faço ideia. Eita. Bom, mas você já sabe, né, gente? Se vocês fazerem merda aí na internet, eu passo um paninho pra vocês. Beleza? Tem um elevador. Uma escada. Oxi. Ué. Ah, esse cara... O elevador pode subir, né? Achei que ia descer. Tá faltando coisa importante, gente? Tirando a chave que não me deu, né? Vamos lá. Ok, acho que aquela parte eu não volto mais não, se pá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ainda tem armadilha aqui. Vamos lá. Vamos lá. Não sei para que lado eu vou primeiro. Vamos lá. 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 Na moral, acho que eu vou ficar com isso aqui mesmo. Ai, ai. O outro só dá ácido se der o ataque pica lá, né? Oh, meu Deus. Achei que não ia parar de bater mais. Isso, não voltei, só que desempregado. Eita, porra. É, foda, hein. É bem vindo de volta aí, ó. Tamo junto. Obrigado, beleza, zumbi, velho. Dá na mesma? Acostumei bem mais com esse moveset aqui desse punho, velho. Esse punho é muito bom, velho. Ai, mano, esse bicho não, velho. Na moral. Nossa senhora, olha a merda que deu agora. Eita, porra. Esse bicho é mó lazarenta, resistente pra cacete, velho. Nossa, eu tô muito na merda, velho. Nossa, eu tô muito na merda, velho. Ai, que bicho chato da porra, velho. Meu Deus. Ah, mas esses bichos aqui tão com life gigantesco, né, velho? Não, como é que ficou maluco? Ah, meu Deus. Não, não, não. Não, não. Toma Você sentiu que o jogo ficou mais difícil Você fala dessa parte aqui Ah tá, boa coisa Tem uns bichos aí um pouco mais resistentes Não sei se é em relação A essa parte Ou Por causa do pico Da atualização Desce daí desgraça Caralho, vou precisar voltar né Ah, essa parte final do jogo Tá muito grande né cara Meu Deus Você tava perto do final Essas horas eu achei que já tava zerando Tava muito enganado Uh, uh, uh Foi, JV Tem um atalho ali, velho Pra acionar essa desgraça Pera Ah, tá Achei que já tá pertinho já do bagulho Eu gostei do jogo, mas não jogaria Poxa, jogar, pô Gosto de ver o streamer sofrer Que coisa feia Ah, droga Deia ter feito ele cair lá, né Ah, mas gente Vou ver um negócio aqui Onde eu tava indo mesmo? Ah, tá, matei esse trouxa aqui Da onde que eu vim mesmo? Quando cheguei nessa parte Voltamos de volta Fluido corporal Que fluido Filho da puta Filho da puta Filho da puta Ai Vem, vem, vem Caralho, mano Ah, acabou meu bagulho Droga Ops Acabou tudo Tô fudido Caralho, mano Bicho, é lazarento Ah, acabou Olha, capeta Nossa, 1900 só, velho Sorte que o outro aqui Morreu queimado, né Senão Ia atrasar o rolê, velho Oi, caralho Peraí, brother Deixa em paz, vai Mais um pouco Ih Fudeu Ah, tem uma alavanca ali Tenta acionar Tentar acionar logo Aquela alavanca lá, né Tem mais nada pra cá, não Ah, menos bicho Que tudo tá cabuloso de life, velho Ah, fudeu 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 Caralho, velho Nem sei que parte eu tô, velho Que parte eu tô, meu Deus Nossa senhora, velho Vou resetar a área aqui, né Porque, porra Mais foda se vier aquele Aquele Joker lá Sei lá Aquela porra de novo, velho Será que vai abrir essa porta? Será que ele consegue voltar? Lá pra cima Porque meio que aí já evitaria um pouquinho ele, né Ah não, ali é outro Achei que era isso Acho que vou focar e pegar aquele baúzito ali, velho Oh, caralho Caguei tudo Cura, mano Já acabou? Ô, bosta Caralho Caralho Isso aí já não tá old, não? Olha Porra Isso aqui é bom, né JV tá indo embora? Típico Ó Tô falando Falou JV Não, não, não Fica na tua aí, velho Ai, meu Deus Bicho tá vivo Nossa Nossa Ei, rapaz Não faço ideia de onde é esse aí Falou Era aqui? Não, né Caralho Não faço ideia Será que era ali, ó? Não, né Pô, tudo a mesma coisa aqui, velho Ah, não Ali, 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 ó Meu Deus do céu Esse bicho, não Ah, não, cara Tão querendo apelar, velho Cadê a brabuleta? Nossa, tem um caminho ali, velho Cara, essa parte final tá muito grande Muito grande Caraca, velho Oxi O quê? O que foi, Jô? Que porra essa? Ah Ah, lá vem o Maguinho Lá vem o Maguinho Achei que tem um Stargazer aqui perto, velho Meu Deus Chega, Jô Vou ignorar tudo isso aí Daqui a pouco eu volto Ou não, né Caralho, cadê? Pelo amor de Deus Me dá um Stargazer aí, Jô Aqui tem Nem fudendo Porra, nem sei onde que é essa escada Eu tinha que descer ali pra ver, velho Mas vou aproveitar Tomar no cu Jogo filha da puta, mano Ai, que ódio, velho Aí é sacanagem demais, né Opa Acho que é aqui É, é Pela arquitetura do lugar Parece ser aqui, né É, aqui, mano Que bom, mano Nossa, do ladinho Vou gastar esses Ergos aqui, velho Ele viu o cara E cai na trap Oxe Como assim, mano Eu vi um cara com arma lá Achei que ele tinha a visão daqui Nossa, sei lá, velho Eles esperam muito de mim, mano Sabia que ele tinha a visão dali, não O lugar aqui é todo confuso, velho Não sei nem de onde ele atirou Ah, dali, velho Ah, parece que sabia que era o mesmo lugar, pô Esse aqui não toma Ah, o backstab top Vamos voltar à parte que eu saio correndo Bicho mal de boa ali, tá Bicho mal de boa ali, tá Foi calculado Achei que ia pegar Acho que eu me tomei no cu Ué Por que? Nossa, fogou tudo É, vai ser muito difícil pegar mesmo, né Rapaz, calma aí, gente Uau Uau Caralho Ai, ai, ai Doeu Doeu Eu vou matar esse cara Ou não me chamo Sinks Ai Ah, quem maga é um bosta, ô Prick É porque Tá cheio de Minion ali Quero ver ele vir sozinho, velho Vamos ver se ele aguenta Ih Batei de graça nesse cara, velho Por que dá de alma? Dependendo, né 400 aí Acho que não, né Eu não sei quanto que é Bastante que Pra ser rápido e efetivo Na verdade, não sei Nenhum local de farm Tá dentro Não Nem fudendo Ah, não Acabou com o meu plano Eu ia vir na moralzinha, velho Porra, velho Porra, Lamar Simba Pra ser rápido e afeta Eu 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 tinha um plano, era isso, era cair na cabeça dele uma vez como isso. Eu vou pegar o resto só de raiva. Uma humilhação ainda, ó. Toma! Ai, ai, top! Ah, aquele bicho lá do chapeuzinho, não sei como chegar rápido aqui, velho. Vai ser mal ruim de enfrentar ele, cara. Vai lá. Ah, não vou enfrentar esse bicho não, mano. Tá maluco. Porque tá longe pra caralho do... Quer dizer, não sei. Será que tem... Acho que não tem um jeito rápido de chegar ali. Tem? Não sei. Olha o rolê. Será que eu posso pular já direto em algum lugar, mas sei lá. Ah, aquele bicho é muito chato. Nossa senhora. Acho que ele dá coisa boa, né? Tem que descobrir um jeito de chegar rápido lá, velho. E aí? Deixa eu ver. Que bom. Que bom. Que bom. Quartzo 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 seria bom Nossa, tem seis isso aqui Eu não tenho nenhum, né Quartzo Amuletos especiais Ah, tá de boss, né Ah, eu devia ficar aqui, eu acho, né Talvez Sei lá Acho que eu não tenho nenhum, então Acho que não vai adiantar, não Não tem um caminho Um pouquinho pra baixo, então Tem um pra voltar, mas Eu não sei Aí eu entraria naquelas partes lá Tem aqueles bichos que se arrastam no chão Não sei se tem como chegar rápido lá Ah, não sei se tem como chegar Ah, não sei se tem como chegar Achei que ataquei o bicho, e agora? Caralho, essa parte tá muito grande, meu Deus do céu, parece que não tem fim. Caralho, essa parte tá muito grande, meu Deus do céu, parece que não tem fim. Caralho, essa parte tá muito grande, meu Deus do céu, parece que não tem fim. Caralho, essa parte tá muito grande, meu Deus do céu, parece que não tem fim. Ai meu Deus, eu vou cair Eu vou cair Amuleto da Raposa Vermelha, olha só Caralho, que perigo Mano, não tem fim essa parte Meu Deus Mano, não tem fim Podia ter parado a gravação lá no guardião Olha que eu teria que voltar A fogueira né, pra poder voltar a borboleta né cara Isso aqui é foda Vamos pegar isso aqui já Só que aí vai voltar os indivíduos safados que estão aqui também Amuleto da Raposa Vermelha Lenta até pra morrer, velho. Peguei o Prick? Acho que é aquilo lá que eu acabei de pegar que você tá falando, né? Peguei o Prick? Peguei o Prick? E suspeito Achei que iam tacar alguma coisa em mim Achei que daria pra ir ali Alguma coisa secreta Tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira, né? Caralho, qual soustinha é isso, velho? Puta merda Cara O orçamento do jogo foi tudo pra essa parte aqui, velho Na moral Sem Sportners Lá que tem o Cebolão na entrada Vai levantar ou nem? Ai, porra Não me derruba, não me derruba Uh Porra Tá cara que tem o Stargazer aqui Elevador Cara, as paredes não vão espremer não, né? Sei lá, velho Cai alguma coisa do teto Tô comprando um pá já, velho Essa porra, tá, velho Não sei, tá, velho Um item dando sopa assim Dentro de uma sala, tá, velho Aí faz eu virar a Jill Sandwich ali, velho É um peperoni, né? Sei lá, velho Já jogou muita coisa, né? Pra saber Tem medo de algumas coisas Pelo jeito, essa parte que é cheia das traps, né? Então já tem que ficar ligeira Porra, não tem fim, mano Oi, aí, mimi Tô bem, hein? Tá jogando o Lies of Pia? Tô legal que você curte aí Mano, não tem fim, velho Dark Soulsito Ih, rapaz The Balls Foi a primeira a se tornar completa Seguirei sozinha No novo mundo É, deve ser a Primeira Tittery lá Esqueci o nome Caralho, pô O Stargaze tá do ladinho Olha Vai ser perigoso esse bicho aí Quando é assim É que sabe que ali A galera vai chorar Duas roras Depois E ainda tem mais duas escadonas Que arma é essa? É... Lâmina cortador de aço negro Ela tá numa parte escondida do jogo Ah, cara Pior que agora que você falou Tem que ir lá Levar o decodificador Pro Benini, né? Pô, obrigado O Richard Richard Era... Era seu trampo, né Orocuba Mas você não cola mais, né? Trocou a gente Por Egel aí, velho Ela é de fogo É tipo Você compra o negócio Do decodificador lá no... Ô, porra Ah, esqueci desse bicho Caralho Não quer dar o lock nele Vamos, velho Quis dar uma chance pra ele Só pra ele mostrar qual era o ataque dele, gente Ela podia ter derrotado já antes Ó Comprar o quê? É o bagulho decodificador, velho Deixa eu ver se eu mostro Eu acho que eu tenho um Que eu tenho que entregar lá Fica onde, cara, desgraça? Eu comprei um, né? É o bagulho que você dá pro Venine Aí ele vai lá Decodifica E aí ele Te dá Não sei se tem aqui algum lugar Te dá uma fotinha Te dá... Ah, aqui, ó Isso aqui, ó Recipiente Críptico Mecânico Aí vira fotinha aqui Tá, achei, achei Tamo junto, tamo junto Eu não vi quanto que deu de alma isso aí Me lembra aí, gente De ir lá no Venine Depois entregar esse treco Cara, onde que era? Acho que era aqui, né? Ô, cara Então, você entrega pro Venine Lá, ele decodifica Aí vai ter uma hora que Ele vai te dar essa imagem aqui Mas é mais pro final do jogo Quer dizer É, capítulo 9 Sei lá Essa imagem aqui, ó Nesse lugar Aqui, ó Aí no fim desse lugar aqui Vai tá essa espada aqui Isso não vai dar bom, velho Ah, jogo Ele foi, foi, foi Ele foi escorregando pro lado, velho Eu ia parar ali no meio Eu fui meio De qualquer jeito também, né? Convemos Acho que vou aproveitar Vou lá no Venine, velho Ó, vou fazer Oxi Vou fazer o esquema agora, ó Isso aí, ó Olha lá Tá vendo? Fica até o símbolo ali, ó Até o Krat Vou lá antes que eu esqueça É, o bichinho foi escorregando pro lado, né? Dá pra ele ter ficado vivo ali, velho Mas O jogo não quis Ó, você compra com aquele mano ali, ó Comprar isso aqui E entrega pro cara ali Zero Echo Echo All done And all yours For a layman It would have been tough not to crack Even for a replica Child's play for me, of course I bet you could make a fortune by solving the court Why the grand covenant? Apologies, my friend I became lost in thought Please take it Nossa, que parece ser lá do começo do jogo, velho Que é esse telhado lá, não é? Olha, o trem não parte mais E os comerciantes aguardam o banquete gele Na cidade destruída Apendice Formulário de pedido para confiança muta Sem precedência Não, precedência Sem preferência de seco Um pedido para um equipamento despreitador É o estilo bastardo Fale com a filha da família Wolf Equipamento de cor de nome Raposa Eita Para obtê-lo Fabric E se não tiver no estoque Apesar de ter cortado o laço com a família Wolf Ela ainda é uma Wolf Ela tem um olhar afiado E o melhor equipamento Podemos bater um papo com ela Quando vamos melhorar nosso equipamento Olha nisso Peguei o amuleto dela Não, nem vi, né? Cadê, ó? Mais três de motricidade e técnica Eita Aliás Eu não estou usando o que dá motricidade, pô Será que não é melhor não, gente? Caraca, isso aqui é pro quality build Top, top Ah, eu ia ler aqui o treco dela, né? Eu precisava de mais um slot aqui de... De amuleto Aí colocar aquele mais quatro de motricidade, velho Pra essa foto Precisa levar uma arma específica Mas pra aqui Parecia um... Arma do gato, isso lá, né? Ó Eu tenho essa arma, será? Pareceu um... Ó Pode dar palmada, ó Nossa, tem os zero quartos Pode ajudar? Pera aí, deixa eu ver Tipo, eu vi lá Tem um pedaço de pau, parece, né? Pirulito azul Ah, não Achei que tivesse... Eu não sei se eu tenho essa arma, não Não é essa aqui, não, né? Ih, rapaz Eu tenho? Ainda nada Tem? Tá Pô, eu acho que parece essa aqui, né? Ou essa aqui Banquete Banquete Ah, pô Essa aqui parece Pra caralho Essa aqui parece É essa? Tá É só... É lá do começo do jogo, né? Não sei Ah, pior que eu quase não peguei essa arma Tô muito pesado Meu Deus 91% Nossa É ela, não? Ué Alguém sabe qual que é o teleporte aqui? Eu chuto que é um desses... Desses aqui Acho que... Esse da lá? Qual que é um? Que saia já pertinho, velho É no capítulo 10? Tô nem fudendo É nada Aonde? Eu, mano Procuraria muito lá Naquele telhado Lá do capítulo Lá do começo, velho Na moral Não, mano Como que isso aqui é? Oxi, oxi, oxi Ah, tá Tem até o nome Aguarda um banquete Já É o nome da espada Ali, velho Peraí Ah, tá Tem o capítulo 11, pô Capítulo 10 é... Tá Aonde? Antes? Pô Ah Um desses aqui? Pô, a central de... Ah, tá Tem que ser... Tem que estar destruído Pô, a destruída Tá Tá fudido Pra gente chegar Pra onde agora, velho Cara, acho que eu vou botar a espada quando tiver... Chegar lá, né Acho que não é pra cá, não Pra cá? Não posso morrer, velho É antes? Tem uma escada ali Ah, não é aqui? Estão falando? Ih Ih Apartamento abandonado? Vamos sair ali então Vai Sub... Não Tubarino Não Acho que é aqui, hein Ó É a escada Ih Como que eu chego lá? Tá lá em cima, né O lugar que tá apontando é ali em cima, né Quando que eu chego lá? Dentro da casa? Caralho Que vai dar lá, velho Ué Qualquer coisa tem aqui pra comprar também Aí tem esses outros dois aqui, cara Que depois eu acho que vou ter que comprar, velho Putz É no beco da... Não, pera Dentro da casa, sobe a escada Tá Beco da esquerda Putz, lembra? Essa parte aqui era meio xarope Ah, acho que tem como a gente subir dentro de uma... Nos telhado lá por... Aqui por dentro Mas acho que tinha um... Outro stargazer melhorzinho Não tinha, não? Acho que eu até abri uns atalhos aqui, pelo menos Aqui, será? Oxe Mano, eu não tinha visto isso aqui, não Eu não vi essa escada, velho Caralho Tá, e aí Eu vou tá... É aqui então Mano, eu não tinha visto essa escada O cara tá aqui Ou ele tá aqui por causa do... Da foto Mostrar... É o cara da foto? Ah, então tá bom Valeu, gente Ah, tem um quarto Ah, achei que ele ia vender coisas diferenciadas aí É, ganhou um quarto sim Vestimento de caça raposa vermelha Uma réplica feita sob medida Um fã do espreitador que usa a máscara de raposa Espreitador com máscara de raposa era conhecida por ser filha de uma família consagrada A antiga família pode ter decaído Mas se eu olhar para identificar equipamentos excepcionais Continua aguçado Aí, ó Só falta a máscara agora Top Valeu, gente Qual o especial da arma? Ah, lá Dá um... Esqueci Ah, não tem coisa aqui Acho que ela dá um poderzinho azul Se eu não me engano Tem uma caixa Que eu posso usar Aqueles que tem um aqui Eu posso usar? Esse aqui é do... Ah Pô, a maçã eu posso usar então também? Vai usar isso aqui, mano Não sei não, hein Vai dar bosta não? Acho que é trap do cara, pô Não é não? Ai, ai Eita Será que é a chave que o... Que a gente tava querendo saber lá? Pô, mano É que... O jogo todo ele mente pra mim, velho Ah, mas acho que o da maçã já foi A pessoa morreu, eu acho Mano, vou usar, velho Vou confiar em você Ah lá Ah, mas ganhei a chave mesmo Aí, ó A chave Quem que tá lá falando da chave Que a gente não achou? E aí, PH Aí, ó Pronto Mas tinha uma... Tinha uma trap mesmo A maçã não dá pra usar então? Já que já foi pro saco? Era eu, era eu Ih E agora, hein? Era aqui Acho que a maçã já era, né? Ah não, dá pra usar não A maçã não dá pra usar não É, os outros bagulho dá pra usar? As crianças... Ah, tá Isso aqui é o apito lá Do começo do jogo Uma das primeiras quests que a gente fez Ah não, PH O que que você tá aprontando, velho? Não sei se a pessoa já morreu Mas ela fica no... Pautulo 5 Pautulo Pau duro Vou tentar ir lá na cama no barulho então Pautulo? Nossa, tava sem a cama o maior tempo, né? Vou perder 10 mil almas fazendo esses bagulhos Cês tão ligado, né? Minha culpa vai ser de vocês Ó O que eu tenho que fazer com esse mano aí, velho? Cabelinho top, né, velho? Que shampoo ele usa? Ou sei lá o que que ele usa, né? Ah, aí não vale, mano Ih, esse bagulho Ah, eu piso então, vai Ih, não adiantou Filho da puta Ah, eu vou morrer Só mais um ataque, pelo amor de Deus Ai, ai, ai Cadê meus prêmios, velho? Ah, eles falam que era um boss, né? Oh, meu Ah, um inimigo, velho Ah, um inimigo, velho Ah, 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 ah Eu te pedi de bem-vindo, poppeto de Geppetto Isso é a nossa primeira reunião de face-to-face, não é? Ah, 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 ah E eu espero que você não estivesse tão ligado com a rima Isso tem que ser uma chora Sem o transmitidor de ajuda Bem-vindo ao meu santão de riddles I admito, eu realmente não esperava que você faça essa jornada em person Oh, o hava que você deve ter rindo ao longo do caminho Há muito sangue, além do que está... Oh, tudo sobre você I know all about those alchemist cowards Hiding away on their island, growing more monstrous by the day Refusing to acknowledge either fat That they are hiding Or that they are monsters And how about you? Is this the real you? Or are you still practicing the liar's art As only you can? You must answer The question is simple But I repeat You must answer And that answer will show what Or who You are Who you have decided to be Now listen closely And heed the king's speech Or the answer to this one will stay out of reach O que eu respondo pra ser humano? Ah, tá Se eu falar humano ele vai querer me bater, né? Certeza Eu sou o cheatery, po, amigo Ah, finalmente Você se entende Ué Sim, nós somos humanos Ah, 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 ah Nós podemos estar trapos por Ergo Mas nós vivemos, nós pensamos, nós amamos, nós... Nós amamos Eles nos colocaram na prisão O que eles chamam de... Pompatria Eu aprendi essa verdade muito, muito, muito atrás Isso é por isso que eu estou exagerando minha revenção contra eles todos desde lá O sangue e a revenção, a revenção e a sangue É a única coisa que realmente me leva Muito doido E foi tão divertido Ai, ai, ai Até mesmo se você está mentindo agora, até mesmo se você não acredita em sua própria resposta, a verdade é claro Proof é evident Mas não watch Mas não você não precisa ir para sempre Foi divertido quando voltou, filho de Geppetto Então, o rei de Riddle vai agora retirar. A riqueza de Crack sobre os ombros. Ô, louco. Cara, eu não vou... Eu não vou falar com ele agora, não. Porque eu vou pegar meus ergos lá. E aí eu volto. Aí eu volto ali pra ver se tem mais coisa e se vai ter luta. Ai, ai. Caralho. Caralho, top. Eu vou lá e é nóis. Cadê? Onde que foi? Onde que foi? Onde que foi? Eu não gravei a parte ali do... Passando os negócios que esmaga, velho. Pelo amor de Deus, gente. Mas foi bem fácil. Tinha quartzo lá, ó. Pra quem tá no YouTube, kkkk. Agora vou lá no charadinha. Mas se não tiver nada, aí eu vou lá no hotel, aí vamos pro balvos mesmo. Eu podia dar uma inteirada, gastar logo esse treco aqui, né? Eu posso ler memórias do Ergo. Ergo está cristalizando. É o pior! Eu não consigo mais aceitar, então estou escapar. Quando eu... Ué. Acho que eu não tinha falado isso. A galera acha que cai quartzo, o... Sterling. O bicho do chapéuzinho lá. Sinceramente... Preguiça de ir nele. Ele tá longe de algum lugar lá. Ah, eu tô com três? O bicho do chapéuzinho aqui, velho. Então, vamos ter que ir no hotel mesmo. Kkkk. Abra ar para o bicho. A cena tá vigiada. Você não precisa ir de casa ou ir direto na Terra. Bem, isso seria a minha escolha, mas você não pode ir parece ser de vir aqui. Sobre o chamado. É a sua vida. Então, vamos lá. Agora ou nunca. Esta torre está absorvendo todos os ergos e crat. Foi construída neste local preciso porque é o lugar mais eficaz do mundo para estudar e usar os ergos. Mas não é mesmo sobre mim. Ou você, não é? Isso é sobre a doutora e a torre. Agora ela... O que... É worth saving? Suas poderes são impossíveis. Sua conhecimento é infinita. Ela é mais... Bem... Acabada... Do que qualquer um de nós. E você vê... Ela tem tanto poder. Não é como ela vai perder apenas um pouco. Então... Eu tenho simplesmente... Estou... 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 Estou cansado. Estou... 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 Eu encontrei o... que eu deixei atrás. Hahaha... Não foi uma olhada para me guardar? Hã? Eu aprendi de um alchemista quando eu... o serviço dele. Graças a ele e a sua suprimamente leve, No meio da dor de dor, eu aprendi a localização da sua isla segreda. A humanidade subiu seu próprio sangue muito antes de eu o encontrá-lo, blasfemado contra si mesmo, contra nós. Meu Deus! É o título mais horroroso, né? Caralho! Eu sou um artista. O murder é uma palavra que os humanos usam para nos restringir, para nos refusar a nossa força de poder. Eu sou um artista. Um artista de... sangue. Eu tenho que admitir que soltando aquele sangue particular também. Mesmo agora... A memória é suficiente para me fazer chorar com algo... Acrochando a alegria. Se só eu pudesse relivar esse triunfo. O lugar... O menino... Tem mais ainda. O arói. O menino? Oh, que lindo... Mas um menino, não só. O mero sorriso de um garoto quando eu o conheci, hein? E ele nunca me agradeceu por ter feito ele um órfão com as minhas mãos limpas... Por o que for daria-lhe tudo que ele tem em uma placa de selva... por eliminar o peso morto que o mantém. Claro que não estou desculpado, foi um murder delectável. Depois de muitos, muitos que eu tenho comissado desde os Venninis, eles têm de ser meus favoritos personalmente. Eles engenharam os primeiros automáticos automáticos. Pupites enslaçados sem nem entender o que eles fizeram. Eu não fui lá para tomar revanjo por o que os pais fizeram. Eu só queria que eles matassem porque eles estavam tão felizes. Oh, o que uma ótima memória. Em seus últimos momentos, eles me pediam não matar seu filho. Então eu não. Eu não sou uma máquina, eu tenho vontade de livre. Então eu fiz uma escolha, no calor do momento. E foi uma escolha driven por aquele mais humano de emoções. Curiosidade. Se o filho sobreviveu, ele ficaria traumatizado por vida? Ele se tornou um couto? Um púrbido, um púrbido, um maluco, um maluco? Um maluco, um maluco? Um maluco. Não se lembra o que ele tomou antes de ver com os olhos dele? Um púrbido. Não se lembra? Aila Kino Não é surpreendente Os alquimistas e as pessoas do trabalho eram tão profissionais como eu esperava Encontrar a verdade Graças a eles Eu consegui ver que Manini endureu duas vezes por muito dolor Eu não consigo me controlar Eu não consigo Oh, você é tão satisfatório Manini é uma das minhas maiores acontecimentos Talvez até Meu mestre Eu acho que eu posso voltar a isso Eu tenho levado meu pequeno souvenir por muito tempo Diga-lhe que é um pouquinho Brinquedo de Soldado Lunar Oh, Mundial Caralho Atacar Eita Ah, vou atacar não Pô, mó gente boa ainda Caralho, velho Por isso que ele não conseguiu acessar os arquivos Caralho Porque ele tinha sido um teater mesmo Que matou os pais O lugar O lugar O lugar O lugar O que é o meu boss Vocês me enganaram? Me arrependi, velho Achei que ia começar a luta Que bosta Mas como que ele ia lutar, né? Também Mas não sei, né? Acho que vocês me enganaram, velho Deixa eu falar pra ele aqui Ah, ele sabia que ele tinha sido um teater mesmo Ah, ele sabia que ele tinha sido um teater mesmo Ah, ele sabia que ele tinha sido um teater mesmo Ah, ele sabia que ele tinha sido um teater mesmo Um teater mesmo Ah Se eu não tinha Se eu fossem... Se eu fossem meus pais ainda morados Se eu fossem... Se eu fossem... Não acessados por aquele... Que matou Eu sempre me culpava Ah É um mal de descoberto para um filho Esse tipo de descoberto Então eu me enganei Eu me enganei Eu me enganei ao Grande Covenção Eu queria usá-lo para manter as pessoas seguras Você sabe... De muitas maneiras eu te enganei Sua força Muito bem Obrigado por isso Falca sobre a descoberto Eu sempre me welcome, amigos Então tá aí Resolvido a história do Benin então por enquanto né Digamos assim A hora véi Passou pano para o gato Matou o cara mais legal É pô não Só um assassino em sério né Matador de gente pra caralho Matou... Sei lá quantos anos que ele vem já matando Matou os pais do Benin Matou... A tia O papagaio Matou tudo Mas pelo menos ele deu umas charadas Umas chaves legais para a gente né Ai 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 Eu... Assassino... 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 Na verdade, acho que a gente não vai precisar mais desses bagaça, né? Vamos quebrar esses maiorzinhos aqui. Eu nem sei o que pô, velho, sinceramente, aqui não adianta, eu não vou ficar level nunca mais, né? Autricidade, mas parece que não aumenta quase nada, aumenta 1, tá ligado? 1 de ataque. Aumenta, é, tá aumentando muito pouco, velho. A vida aumenta uns 10, né? E aumenta a recuperação também. Ah, acho que vou botar tudo em fortitude. Olha, quanto tá aumentando? 3... 2... 3... Pode colocar em avanço pra dar mais dano elemental. Ah, avanço é isso, é? Ah, pior que é mesmo. Ô, tinha esquecido dos quarts já, velho. Na arma, não tem escala em avanço não. A... Aquela... A outra de ácido sim. Cara, será? Ah, vou pôr, vai. Qualquer coisa a gente gasta lá, acho que pode ser uma boa ideia. Ah, não sei no que gastar mesmo. Tinha esquecido dos quarts já. Ai, ai. Vamos voar. Vamos lá colocar também. E aí, parti pro boss lá da... Aquele boss ali, eu acho que vai ser tenso, hein? Tô sentindo, velho. Ah, já liberou o último aqui, né? Adição de espaço de braço. Olha aí, mano. Pô, isso aqui seria interessante, hein? Ah, eu preciso de mais um, gente. Será que se eu destruir aquele bicho lá eu ganho mais um mesmo? Ah, tô usando. Eu vou pegar o amuleto. Vou pegar o amuleto. Aumenta a duração... Ah, isso aqui é bom pra aquele do... Do ácido dói, né? Primeiro ataque... Ataque letal. Ataque letal é aquele que pega por... Por trás gostoso, né? A primeira recuperação de bloqueio ao atacar o inimigo. Aquele que, tipo assim, pega mais vida, né? Tipo, foi esse. Tá cargado, eu gosto de usar bastante, né? Será que eu coloco pra reduzir o consumo? Eu já não sei o que eu boto aqui, na verdade, tá ligado? Ó, isso aqui parece interessante, né? Pega mais vida... Tem? Não, eu já peguei aqui, ó. Peguei o amuleto de células auditais aqui. Peguei aqui também. Cara, eu não sei o que botar. Tipo assim, tem o... De ficar mais tempo o bicho atordoado. Até bom, mas aí eu uso a bola lá e já era, tá ligado? Caralho, eu não sei o que botar, velho. Deixa eu ver. De habilidade, não sei. Não tem nenhum que acho muito bom, velho. Ah, esse aqui é pra mais fácil, mas é ataque nananã lá, né? Olha, esse aqui é interessante, velho. Cara, eu não sei o que usar, gente. Qual que é a que desenho vigor, tá aqui carregado, velho. Já que é uma coisa que eu uso. Ah, esse aqui pode ser interessante, hein? Se você usa a célula, ele vai carregar um pouco de fábula. Ah, sei lá. Vê como que eu vou ficar aqui. Colocar o... Notricidade. Caralho, velho. Eita, porra. Tamanho do nariz. Meu Deus. Caralho. Caralho, mano. Se eu tivesse um desse tamanho, ia ser feliz. Ai, nariz. Isso é massa. Ia dá pra... Vem. Um parque, esse velho aqui. Ah, vou contar da história do pai lá. Posso ter um momento, Puppet de Geppetto? Ah, bom. Eu estava um pouco preocupado que minha voz não iria até você. Foi tão muito longo desde que eu falei fora de turno. Você vê... Eu, também, estou me despertado. Eu tenho um ego, como o mestre Vennini diria. E eu fico assim por algum tempo. Ele, pelo menos, desde que o mestre Lorenzini era um filho. Ele não tinha ninguém mais, você vê. Seus pais... Eu tenho certeza que você ouviu do seu terrível fato. E ele tinha que ver tudo. Mas o mestre Lorenzini é mais forte do que a maioria das pessoas suspeita. A Puppet de Geppetto. Nós todos sabíamos. Mas se nós nos disseríamos das autoridades, eles também poderiam me retirar da casa. O mestre jovem estaria se eu fossem sozinhos. Se eu fossem sozinhos. Se eu pudesse ter salvado eles. Agora eu atento por essa falta por pensar apenas sobre o mestre Vennini e a felicidade. Mas eu mesmo não percebiu o quão profundo ele ainda mantém esse trauma. O quão maluco esse púlpete morto se derrotou sua alma. Você o colocou. Eu não posso te agradecer muito. Eu não estou acostumado a compartilhar esses pensamentos ou sentimentos. Mas quando isso envolta o mestre Vennini. Por favor, aceitem esse púlpete como ele realmente vem do coração. Meu próprio. Eu sempre vou te dar o púlpete branco para você. Na casa do Vennini. Sério? O que é isso? Na casa do Vennini. Sério? Que merda. Na casa do Vennini. Na casa do Vennini. lamina de furadeira, comprei porque sim, vou usar no boss lá, sem o par, só para deixar o jogo difícil ai carai ops ops porra interessante tá, vambora então gente acho que agora tá tudo no esquema né, é agora então hein gente, achei que ia ganhar a roupa do veneno, falaram que era de pré ordem quase duas horas da manhã né gente, e já estamos com daqui 45 segundos, vai completar 5 horas de gravação vou chamar elevador aqui né acho que vou chamar espectro não usei porra, quero ter ajuda, foi a primeira a se tornar completa, seguirei sozinha de novo é mano, será que vou com essa arma aqui ou com a de ácido é que eu tinha que trocar, ah é verdade, ela tá com bem avança ali mesmo, eu não troquei né bagulho trocar a de faquinha né, ou trocar por essa aqui né, temporariamente pode ver lá o que vai ser melhor, de ácido ou de fogo né, ai é, mas gente tá tarde né muito obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui, tamo junto, é nóis e até a próxima